Música Mais uma vez, boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu dou as boas-vindas aos nossos companheiros de língua portuguesa e é um prazer muito grande para o IAB RJ estar recebendo esse encontro aqui hoje. Hoje eu gostaria de chamar para compor a mesa agora aqui nessa tarde o presidente do Cialpe, João Rodeia. Peço uma salva de palmas para ele. O presidente do CAOBR, Haroldo Pinheiro. Peço também uma salva de palmas para ele. É o presidente do IAB Nacional, Sérgio Magalhães. Peço também uma salva de palmas para ele. Acho que é muito interessante. A gente hoje vai ter aqui uma dinâmica bastante interessante. Vamos discutir um pouco sobre o centro da cidade do Rio de Janeiro. E amanhã teremos a exposição sobre os outros centros das cidades de língua portuguesa. Enfim, acho que vai ser um encontro bastante proveitoso. E sem mais delongas, então passo a palavra para o Haroldo Pinheiro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Boa tarde aos colegas que eu não cumprimentei pessoalmente ainda. Conselheiro Janot. Colegas do IAB, do CAO, arquitetos, colegas da academia. Pedro, é minha felicidade poder participar de mais uma reunião do Cialco aqui no Brasil. Recebermos nossos irmãos na lusofonia. colegas de Macau, África, Europa. E para discutirmos um pouco da nossa cultura e transmitirmos um pouco do conhecimento de nossas histórias com passagens semelhantes no processo de formação dos nossos países. países que tiveram colonização assemelhada, embora em situações geográficas diferentes, com situações econômicas, sociais diferentes, mas que se encontram em diversos aspectos culturais e particularmente na história da arquitetura dos nossos países. Recentemente, muito recentemente, estive lá em Cabo Verde com o colega César e pude observar isso, tanto na arquitetura, quanto na poesia, na música, não é? A morra, não é? Enfim, há uma proximidade muito forte, mas com nuances próprias de cada país e que, ao mesmo tempo que nos aproximam, que nós nos sentimos em casa, assim, num ambiente conhecido, assim, com um aroma conhecido e tudo, há os aspectos individuais mesmo daquele país que foi se enriquecendo ao longo do tempo. Então, me dirijo especialmente aos colegas do Cialp, agradecendo muito pelo esforço que todos fazem para se deslocar aqui para tão longe e desejar que seja uma assembleia, uma reunião produtiva, como sempre tem sido, e que o encontro, como o João Honório, sempre nosso ex-presidente do Cialp, a quem eu faço questão também de render minhas homenagens, fundador e ex-presidente do Cialp, o único brasileiro que presidiu esse importante organismo internacional, sempre defendeu, que sempre sejam acopladas as assembleias, as reuniões do Cialp, também uma parte dedicada à discussão mais cultural sobre os nossos países, a nossa arquitetura, o nosso urbanismo, e que o Sérgio, muito bem, junto com o Pedro e os colegas da Direção Nacional e do IAB Rio de Janeiro, prepararam para esse fórum do Cialp, ouvindo naturalmente a direção do Cialp, nosso colega João Rodeia, que está aqui, prestes a concluir seu segundo mandato, e estou aqui curioso para saber quais são as próximas aventuras de João Belo Rodeia. Então, colegas, muito obrigado por terem vindo, a minha felicidade, que eu tenho certeza que é de todos os colegas aqui do Cialp, Brasil, e de todos os estados do Brasil, que para cá acorreram para conhecer um pouco mais, se aproximar um pouco mais dos nossos irmãos na lusofonia. Muito obrigado a todos. Passo a palavra, então, para o Dr. João Rodeia, presidente do Cialp. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa porque estou muito constipado, e, portanto, o meu português patrício torna-se mais difícil quando falo assim, mas, obviamente, queria saudar os meus companheiros de mesa, muito em particular o IAB, que nos acolhe aqui na sua sede do Rio de Janeiro. Queria saudar todos os presentes e agradecer a participação neste fórum. Como penso que saberão, o Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa reúne hoje nove países de quatro continentes, prefazendo mais de 150 mil arquitetos, claro que a grande maioria brasileiros, mas é muito interessante e é praticamente caso único numa organização internacional haver esta variedade de países que vão desde a China, a secção de Goa, da União Indiana, Moçambique, Angola, Guiné, São Tomé, Cabo Verde, Portugal e o Brasil, dar-nos uma visão panorâmica de um mundo onde o sol nunca se põe, e, por outro lado, o Cialp tem vindo a assumir um papel mais importante junto das organizações internacionais, dando voz simultânea a estes mundos diferentes numa única voz. Por isso, também, este quarto fórum vem na sequência de anteriores, cumpre aquilo que, outra hora, o ex-presidente João Honório tinha proposto, de haver um momento de reflexão que acompanhasse as reuniões burocráticas do Cialp, e temos incidido muito as nossas reflexões sobre a cidade, ou sobre a metrópole, que é, no fundo, a grande cidade. E eu creio que há razões importantes para podermos, para fazermos estas reflexões. É difícil, em primeiro lugar, possivelmente a cidade é uma das obras mais extraordinárias da aventura humana. E é muito difícil imaginar hoje a existência da humanidade e da sua aventura sem a cidade. Possivelmente, não haveria capacidade para o mundo acolher à ruralidade todas as pessoas que hoje vivem na cidade, e que são, possivelmente, mais de 50% da população de todo o mundo. Isto coloca desafios importantes, interessantes, que deverão ser objeto de reflexão dos arquitetos, já que os arquitetos são, obviamente, também uma pedra fundamental no modo de pensar a cidade, e no modo, sobretudo, de resolver a cidade. Sendo certo que um mundo feito de cidades, que é aquele em que nós vivemos, tem muitos problemas associados. E eu creio que, se a cidade, por um lado, é o lugar de liberdade por excelência, e digo de liberdade porque é o local em que a diversidade e a diferença têm mais possibilidade de existir, em que a democracia, neste sentido, é mais aberta, em que a possibilidade de participação e de partilha do espaço é mais evidente. Também é verdade que, na minha opinião, a grande motivação que assiste à cidade, que é da construção da felicidade de cada um, está longe ainda de ser alcançada. E eu creio que é exatamente sobre este mote da construção da felicidade, de como é que podemos ser mais e melhor cada um de nós no todo, e o todo em cada um de nós, fazendo cidade, que está na base da nossa reflexão, e que poderá estar na base também aqui hoje, desta reflexão, a partir do Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, não só por cognome, mas porque é mesmo, e porque também é uma espécie de laboratório ao vivo das problemáticas e das qualidades de um tipo de cidade particular, e que pode ser, de facto, um pretexto extraordinário também para o Congresso da UIA 2020. E, portanto, com isto, creio que abre um pouco o apetite para o que poderá ser a nossa discussão nos próximos cinco anos, e remato apenas agradecendo uma vez mais o acolhimento afetivo e extraordinário que estão a ter para connosco. Muito obrigado. Obrigado, João. Passa a palavra, então, ao Sr. Magalhães, presidente do IAB Nacional. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos, amigos, colegas. Quero saudar especialmente o nosso presidente do Cialp, o colega João Rodeia, e com ele saúdo também todos os presidentes e delegados dos países irmãos que vieram até aqui para este encontro tão importante para nós. O colega também, Haroldo Pinheiro, que tem sido sempre um defensor do Cialp, e, neste caso aqui, o CAL tem uma relevância na organização, na facilitação da organização deste encontro, que eu quero agradecer também ao Pedro, que cedia pelo IAB do Rio de Janeiro a nossa Assembleia do Cialp, e o nosso fórum. Quero saudar também o nosso ex-presidente João Honório e o colega Jefferson Salazar, presidente da nossa Federação Nacional de Arquitetos, que tem sido também importante parceira do IAB na construção do nosso Congresso Mundial de 2020, CAL Brasil e Federação Nacional dos Arquitetos, junto com o CAL do Rio de Janeiro, tem apoiado substancialmente a organização deste nosso grande encontro mundial, que teve o Congresso de 2020, a vitória para o Brasil no Congresso da África do Sul, teve em João Rodeia e nos colegas do Cialp, um apoio fundamental para nós todos. Isto se deve à capacidade pessoal do João e se deve também muito à própria forma de organização do Cialp, que nesses encontros internacionais, como é o caso do Congresso da UIA, fica muito evidenciado. O caráter político dessa organização assume um relevo ainda maior quando se desenvolve um fórum em que há representações de todos os países. A presença das delegações representadas no Cialp junto aos demais conselheiros da UIA foi realmente muito importante. Eu agradeço sempre esse apoio que o Cialp e o João especialmente deram. Também foi muito importante para vocês compreenderem o relevo do Cialp. Também foi muito importante o encontro dos países dos BRICS. A possibilidade de apoio dos cinco países, dos quatro países, mas o Brasil foi muito discutido e teve a contribuição diplomática do João para que a vitória brasileira se desse em Durban. Então, nesse jogo internacional a unidade em torno de determinados princípios como é o caso do Cialp nos nos leva a considerar a imperiosa necessidade de termos uma representação internacional forte e articulada. Infelizmente o Brasil não dá não dá muita não leva muito isso em conta talvez pelas condições internas talvez pelas dimensões continentais. O Brasil ainda não não está suficientemente integrado do ponto de vista político nos arranjos internacionais e Portugal liderado que lidera o Cialp tem justamente o contrário. Portugal tem historicamente uma inserção importante que nos ajuda permanentemente. Este encontro de hoje faz parte de uma ideia que o Cialp desenvolveu nos seus encontros anteriores da troca de experiências entre os seus integrantes e os arquitetos do país que sedia o encontro do Cialp. O Arnudo Pinheiro foi reiterou esse ele que conhece de outros encontros reiterou esse desejo de se constituir aqui também um fórum de troca de informações para além das reuniões formais do Cialp. E o João Rodeia foi extremamente claro em desejar que o fórum internacional fosse um estímulo para a divulgação mais ampla e para reflexão mais ampla sobre o congresso de 2020 nesses anos de preparação para que surjam daqui ideias que possam ser levadas para todos os nossos países integrantes do Cialp e que nos ajude a nós mesmos a refletir sobre o interesse de organizar um congresso tão importante mas também tão trabalhoso aqui no Brasil. Então este é o primeiro encontro dos seminários que nós chamamos de ARC-21 que pretende se desenvolver como uma das atividades paralelas preparatórias do congresso esse ARC-21 se desenvolve em três semestres neste primeiro semestre estamos tratando prioritariamente da metrópole contemporânea com foco nos seus centros urbanos então o dia de hoje e o dia de amanhã terão este elemento como foco nas discussões mas outros seminários outros encontros outras exposições estão em preparação no começo de março parece que dia 9 de março nós teremos aqui a presença do professor e arquiteto francês David Manjan que vai fazer também um trabalho conjunto aqui no IAB sobre o mesmo tema e simultaneamente ou ainda em decorrência desse preparativo nós temos outros grandes eventos programados como o o segundo ARC-Amazônia que será realizado em Manaus em setembro reunindo as as cidades da Amazônia oito países e as cidades correspondentes num no esforço da Federação Pan-Americana de Arquitetos e do IAB no seu departamento do Amazonas para discutir também ainda no no âmbito dos preparativos o tema das cidades com essas características em julho nós vamos ter em São Paulo como já é tradicional a nossa Bienal Internacional cujo tema também será aproximado a este do ARC-21 um estudo espacializado sobre o centro da cidade e especialmente no caso sobre o centro da cidade de São Paulo já tem equipes numerosas trabalhando nisso de um modo que a Bienal vai se apresentar de uma forma inédita e paralelamente a Bienal Internacional de São Paulo organizada pelo IAB nós teremos também a décima Ibero Americana Ibero Americana Bienal Ibero Americana que é uma promoção do governo espanhol e que vai se realizar também junto com a décima primeira Bienal de São Paulo e finalmente como nesses grandes eventos está programado para abril do ano que vem o vigésimo primeiro congresso brasileiro de arquitetos que se realizará em Brasília sob a coordenação do IAB do Distrito Federal enfim João o o que nós temos pela frente é a possibilidade de organizadamente trazermos para a agenda política brasileira o tema crucial da arquitetura e das cidades no nosso país e de certo modo também na nossa América esse é o nosso compromisso isso é que nos une aqui que nos junta que nos junta hoje e nos junta nos eventos que temos pela frente nós todos reconhecemos as enormes dificuldades que a nossa profissão experimenta no momento e não só hoje já de algum tempo mas temos sempre a esperança de que é com arquitetura é com urbanismo é com o trabalho do arquiteto e do urbanista que nós poderemos construir um mundo melhor e apesar das adversidades ou apesar das crises como queiram chamar nós temos a nossa responsabilidade de trilhar um caminho de esperança e este encontro de hoje está dentro deste rumo então muito obrigado a todos e vamos agora para a apresentação da colega Fabiana Izaga e colegas do 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 mesa redonda a seguir muito obrigado muito obrigado Sérgio eu queria só fazer um anúncio de mais dois eventos sexta-feira agora a gente vai ter a divulgação do concurso da marca do IA do congresso da UIA 2020 e acho que estão todos convidados vai ter a divulgação da escola da nova marca do congresso e no dia 13 ao dia 9 de março na CESSA nós temos um encontro aqui no IAB também 7, 8 em 9 de março com os arquitetos portugueses que vem de Lisboa da escola de Lisboa e vai ver um evento aqui sobre a cidade modernista também que acho que vai ser bastante interessante e que faz parte também dessa programação Bom, agora a gente está programado de ter uma primeira sessão que vai ser a Fabiana que vai fazer uma apresentação que é o Rio de Janeiro eu posso então que para a mesa eu vou chamar os membros da próxima João, você pode ficar aqui que você está na mesa a não ser que você queira ser apresentado de novo eu posso te apresentar de novo mas então eu chamo a professora Fabiana Zaga ela vai fazer uma palestra sobre o Rio de Janeiro e os desafios contemporâneos no contexto do Congresso Mundial de Arquitetos de 2020 peço uma salva de palmas para a Fabiana tá bom então vamos deixar a Fabiana aqui e eu fico aqui tá bem eu fico aqui do seu ladinho você quer que eu te avise eu acho que eu tinha eu tinha organizado uma fala que era primeiramente enfim agradecer o convite mas sobretudo ao João Rodeia a quem eu tinha me comprometido de oferecer essa palestra faz um ano em Goa no outro encontro do SEALP então é só pra dizer que viu João finalmente um ano depois aquela palestra que teria acontecido em Goa muito bem está acontecendo no Rio já com a honra de ter todos vocês aqui também no Rio de Janeiro com a gente então assim o título dessa palestra como ele foi colocado que é o Rio de Janeiro de desafios contemporâneos no contexto do Congresso Mundial de 2020 acho que coloca a pergunta de como a cidade do Rio de Janeiro que será a sede do Congresso Mundial pode repercutir o tema que é todos os mundos um só mundo arquitetura 21 essa talvez é a principal tarefa que me colocaram nessa palestra para a qual eu não tenho a pretensão de ter respostas prontas ou mesmo de esgotar o assunto a proposta é compartilhar compreensões fruto de estudo sobre a cidade que eu desenvolvo lá no UFRJ e que desenvolvi também na minha tese sobre o Rio de Janeiro para buscar perguntas que possam colaborar com a construção de um caminho que a gente vai percorrer aí até o 2020 então esse enunciado todos os mundos um só mundo eu fiquei refletindo sobre ele ele pareceria propor relações de diferença alteridade ou diversidade entre o Rio e outras cidades no mundo o mundo oeste como bem lembrou aqui o Rodeia ele é definitivamente urbano nesse século 21 onde mais da metade da população segundo a ONU já habita na cidade e que tem a previsão que 70% das pessoas estejam habitando em cidades em 2050 então as perguntas são assim o que nos assemelha a outras cidades o que nos diferencia se diferentes aproveitando esse conto da lusofonia nos reconhecemos em alguma unidade o que esta cidade metropolitana de colonização portuguesa que tem a população de grande diversidade étnica social e cultural e que acabou de completar 450 anos tem a contribuir com a vida urbana que problemas ela enfrenta e quais tem urgência para melhorar a vida dos seus cidadãos o que eu vou apresentar aqui hoje são processos urbanos atravessados pela cidade do Rio de Janeiro através de uma ótica que propõe a relação entre as transformações urbanas as infraestruturas de transporte e a paisagem e essa descoberta das diferenças a qual eu mencionei antes esse jogo das alteridades eu acho que fica aqui sendo comum esse caminho que a gente vai construir ao longo desse fórum então eu vou pedir para ele ir passando então próximo esse é um eu fiz um arco podia tirar um pouquinho a luz fiz um arco temporal grande até a gente chegar no momento presente que eu vejo muito esse desenvolvimento do Rio de Janeiro baseado em alguns indutores de crescimento o primeiro deles sem dúvida nenhuma são as águas e aí a gente tem um mapa de 1574 um belíssimo mapa que mostra a Baía de Guanabara como o centro dessa cidade ou seja não só é a visão do conquistador que chega mas também é a estrutura hidrográfica que estrutura esse acesso ao interior próximo hoje a gente sabe que isso se configurou esse é o desenho da Baía de Guanabara e isso ficou estruturado também como um sistema de defensiva porque a gente tem naqueles pontos vermelhos duas fortalezas do Rio São José e Santa Cruz e toda essa estrutura que durante muito tempo foi na verdade a grande entrada para a cidade do Rio de Janeiro próximo essa é uma visão esse é o fundo da Baía pão de açúcar a entrada e o fundo hoje aí a gente já vê com a visão da ponte Rio Niterói próximo uma gravura de como é que essa relação do construído com essa topografia muito peculiar das montanhas ela também foi retratada e a gente vê embaixo a rua direita ladeada pelos dois morros o da esquerda do castelo e o da direita do São Bento o do castelo foi arrasado no início do século XX mas essa é a gênese e a entrada do porto da nossa cidade próximo essa é a trama urbana a partir de onde se estruturou aquela visão onde a gente vê aqui os dois morros ladeados e essa esse é o nosso centro que a gente chama hoje do centro antigo esse tecido foi rasgado posteriormente vocês vão ver em outras imagens mas a rua direita que eu mostrei antes para vocês próximo que é uma gravura do Ruguendas já no século XIX mas que ela era o grande burburinho ou seja uma infraestrutura de transporte viária ela que aglutinava o grande burburinho da cidade nesse momento próximo uma bica d'água e como é que essa infraestrutura se dava nesse Brasil ainda colônia ou seja os negros indo pegar água uma cena de rua próximo e o segundo indutor que eu chamo que acontece mais ou menos 300 anos depois em um arco de tempo grande a partir da implantação dos trilhos então a gente vê aqui de novo Bahia de Guanabara e os ramais que vão para São Paulo e para Minas Gerais ao norte cruzando portanto todo esse território ao norte do próprio centro que está aqui nessa ponta da Bahia de Guanabara próximo vou passar com acerto para a gente chegar no tempo atual isso aí é um mapa já também já do século XX mas que mostra como os trilhos foram orientando e guiando todo o desenvolvimento urbano nessa área então primeiramente paradas depois estações e a partir disso a cidade foi desenvolvendo para lá a esquerda a gente já tem a zona sul com alguns bolsões próximo e esse aí já é o plano do Pereira Passos que rasga então aquela aquele mapa inicial que eu mostrei para vocês aqui os dois morros e ele é uma mudança fundamental no centro e na própria cidade porque ela inverte os pontos de vista de se olhar a si própria ou seja a partir desse momento você faz um rasgo diagonal e você abre um novo caminho sobre a orla sobre essa orla marítima porque antes a cidade ela era basicamente interiorizada e indo a ser a varva então esse momento também essa reforma ela ela né no meu ponto de vista ela começa a estabelecer essa relação com o mar que o Rio de Janeiro depois e que depois vai caracterizar tanto a questão desinibida do Carioca de ir para a praia de sunga exclusivamente de sunga e descalço então essa essa inversão do olhar que é efetuada nesse momento próximo são algumas imagens já que a gente está falando de transformações que aconteceram aqui são tempos diferentes então esse aqui é o canal do Mangue hoje é Francisco Bicalho lá que a gente vê o pão de açúcar no fundo é a abertura da avenida central aqui embaixo a orla de Flamengo Botafogo e aqui a Presidente Vargas ou seja são grandes intervenções nesse tecido urbano que começou a partir daquele porto lá que a gente viu nas primeiras imagens próximo isso já com as obras prontas esse Rio de Janeiro chama atenção que nessa primeira aqui do fundo a gente já tem um vazio que é o próprio Morro do Castelo que é arrasado com a avenida central no primeiro plano imagens da avenida central que agora sofrem novamente intervenções ela aqui tem um eixo bem simétrico com uma linha de iluminação no meio próximo e essas são as vistas essas novas vistas que são criadas também por esse movimento aí do Pereira Passo então todo esse bordo de água que é criado todo esse passeio próximo e que já era aproveitado pelas pessoas para o banho de mar ou seja eu me lembro da minha avó isso dizendo assim eu não vou a praia eu vou tomar um banho de mar não é? então mas de como essas intervenções possibilitam essa proximidade e essa própria elaboração desse caráter do carioca próximo esse é um mapa ou seja eu falei dos trens o objetivo inicial dos trens era basicamente para carga ele não tinha uma intenção de ser de passageiros mas ele é complementado nesse mesmo momento por uma rede de bondes impressionantes ou seja toda essa parte aqui do centro da cidade que vocês podem ver tudo que isso aqui são as linhas existentes primeiro ele é puxado a burro não está funcionando direito eu acho aqui ó tinha que inverter botar no verde então a gente vê aqui a área central e todas essas linhas que tem aqui que tanto se expandem em direção ao norte como se expandem no vetor sul digamos assim do balneário e esse aqui é o caminho né da da linha de trens do jardim botânico esse aqui já é o jardim botânico que vai levar até a Gávea então a gente tem que pensar que toda aqui a Lagoa toda essa área né Copacabana próprio jardim botânico e Gávea ela é construída com os bondes o empreendedor e os bondes isso é uma operação conjunta próximo isso é a inserção dos bondes na cidade ou seja aquela primeira né isso é de novo a rua direita já com os bondes adquirem uma nova estatura esse aqui é o Largo da Carioca onde havia giros dos bondes então esses giros dos bondes esse esse galpão aqui onde se instala hoje do IAB também era uma oficina de bondes porque aqui no Largo do Machado se tornou a centralidade justamente porque era o lugar que o bonde retornava então essas centralidades também foram sendo construídas ao longo do tempo porque elas eram centralidades de transporte isso aqui era uma coisa muito curiosa que era um edifício que no Largo da Carioca que tinha uma galeria interna e uma parada de bonde acoplada é a galeria cruzeiro aqui os arcos da Carioca próximo um plano que é desenvolvido nessa época que é o plano agacho acho que tem que mostrar também porque boa parte inclusive dos roteiros que a gente organizou essa parte aqui que teve o arrasamento no Morro do Castelo ela é parcialmente implantada um plano com concepções urbanísticas da escola de urbanismo de Paris próximo que já previa uma estrutura esse é o sistema viário proposto pelo agacho onde a centralidade estava ali justamente onde está a central do Brasil a grande centralidade do sistema viário ela é desenvolvida a partir dali aqui o porto estruturas portuárias e o próximo slide são os transportes também do plano agacho ou seja ele já propunha que a conversão ou seja a utilização de todos esses ramais de trem como estruturadores desse desenvolvimento assim também como para a zona sul nos trajetos que já existiam dos bondes próximo fechando esse período o Corbusier ele faz duas visitas no Brasil uma acho que essa de 29 outra depois em 36 e vai ser nessa de 29 que ele faz esse desenho que é muito conhecido de todos e que fica não só na retina como na memória acho que até hoje quando se pensa por exemplo em ampliar o viaduto do João essa série de coisas que está sendo feita obras que estão sendo feitas de alguma forma essa imagem percute esse jogo da própria infraestrutura da intervenção humana com a paisagem então o Corbusier basicamente ele lida com duas escalas essa escala territorial e a escola do próprio habitar da própria residência ele não lida com escalas intermediárias intermediárias próximo e nesse momento esse terceiro indutor que são as rodovias esse aí é um guia hex que era muito comum nos anos 50 e 60 o Haroldo reconheceu ou seja você não viajava sem ter um guia hex que mostra que toda a área urbanizada tudo que é rosa era a área consolidada e urbanizada da cidade do Rio de Janeiro já estruturada pelos trilhos como vocês podem ver e já com a inserção viária sendo introduzida em paralelo a essa infraestrutura de trilhos vamos outro plano que vai influenciar enormemente que é o plano do Oxíades que é extremamente rodoviarista que como diz o Lúcio Costa ele propõe o atapetamento em rodovias de todo o território da então na Guanabara que ali a gente ainda estava no estado da Guanabara lembrando que a área urbanizada da cidade era somente essa aquela que eu mostrei no mapa anterior somente o rosa então é realmente de um otimismo modernista impressionante mas que por sua vez inspirou o plano de rodovias que depois vai sendo implementado pouco a pouco pelos próprios técnicos da Prefeitura do Rio de Janeiro próximo o plano Lúcio Costa porque que já é em 69 já é o arquiteto de Brasília que propõe então mudar deslocar aquele centro antigo para um novo centro cidade do Rio de Janeiro passa nesse momento por uma crise de identidade enorme deixa de ser capital e a proposta do Lúcio também influenciada por empreendedores proprietários dessa região que viam já como um vetor de expansão natural da cidade formula então muito inspirado em Brasília esse novo plano de expansão da cidade que hoje é a Barra da Tijuca isso aqui essa transferência do centro foi uma coisa que não se verificou uma coisa muito debatida na cidade do Rio de Janeiro entre os anos final do século XX e uma das razões que eu acho que ela não se verificou é justamente pela falta de infraestrutura de mobilidade urbana de transporte que é somente rodoviário quer dizer o metrô está chegando mas de uma forma muito lenta nesse pedaço da cidade entre outros evidentemente de emprego etc próximo esse aqui João é um mapa da cidade universitária outro também otimismo modernista porque esse é um mapa proposto e aqui o que está em pretinho são as edificações construídas então ele é de um de um otimismo e de uma ambição enorme nesse momento aí na década de 40 60 próximo outra visão inspirada nessa coisa modernista do rodoviarismo é uma proposta do Sérgio Bernardes que é um tanto quanto onírica mas o Sérgio tinha passou por essa essa etapa de urbanista né de pensar a cidade se candidatando prefeito etc próximo e ele propõe aqui uma ponte em Niterói onde os próprios pilares da ponte esse aqui é um pilar seria também docas de atracação de grandes navios então mais uma visão de cidade desse momento próximo esse é o viaduto já não em cima da urca né ou seja as loucuras que se pensavam e não se imaginava que esses viadutos podiam então assim esmagar a cidade de uma maneira isso são desenhos são propostas também desse momento próximo é alguns se verificaram na cidade então essa aqui é a própria abertura da barra na Avenida das Américas e do lado de lá talvez a mais feliz de todas elas que é o A Terra do Flamengo próximo né ou seja o A Terra do Flamengo ele é uma parkway mas ele traz colado junto essa infraestrutura para a cidade incrível que é a ideia do parque né então ela não é puramente uma infraestrutura para resolver um problema funcional que a cidade está pensando mas ela pensa maior pensa mais amplo de trazer essa paisagem que antes estava só lá para a cidade próxima outra curiosidade também que muita gente né os cariocas talvez sabem mas essa foi a ampliação da da praia de Copacabana que leva aqui nesse canteiro central uma grande tubulação que vai alimentar o emissário submarino de esgotos que coleta esgotos de todo o Zona Sul então o que eu estou querendo colocar é que essas intervenções dos anos 60 algumas delas plenamente rodoviárias mas outras levam coladas a elas uma ideia de cidade uma ideia de paisagem que vai consolidar essa imagem que a gente tem do próprio Rio de Janeiro como a cidade maravilhosa a praia o botiquim etc a próxima o metrô ele chega atrasado nesse processo todo ou seja ele não conduz o crescimento isso aí é uma carta do metrô de 76 78 ele eu queria que vocês mais ou menos repassem a imagem de rede que ele tem porque o que está sendo feito hoje se distancia em muito dessa ideia original de rede já transformando os ramais né de trem em metrô em padrão de metrô isso já era previsto lá atrás próximo outras concepções desse plano que foi enxugando cada vez mais próximo e essa é a linha que a gente tem hoje que na verdade são duas linhas que correm em paralelo que nada lembram aquele traçado inicial que a gente viu lá projetado ainda na década de 60 próximo e esse quarto momento esse quarto indutor que eu estou chamando na verdade ele vem junto com o Rio de Janeiro ter ganho essa candidatura para sediar os Jogos Olímpicos e ele é marcado na verdade por uma consolidação ainda desse viés rodoviarista com coisas novas mas o que a gente ressente é um plano de conjunto que consiga pensar já a cidade em sua escala metropolitana então a gente tem uma série de intervenções esse que está vermelhinho lá em cima é o arco rodoviário proposto e parcialmente implementado até bem avançado para ser um esquadouro de cargas mas que escuta-se falar que de alguma maneira possa até vir passar um BRT aí que populações possam vir ocupar isso aí então são projetos um pouco histéricos por causa disso porque eles são feitos de uma forma mas eles podem se adaptar a outra e aqui as quatro linhas de BRT que também direcionam o crescimento da cidade sem muita coerência ou seja a gente tem uma que está paralela BR-101 que é o Transoeste que vai até Santa Cruz o outro do meio que é a Transolímpica a Transcarioca e a Transbrasil eu vou entrar porque aí a gente já entra no momento presente próximo esse aí é o projeto de candidatura e essas são as listas das intervenções extensão de metrô rede BLT VLT no centro e a demolição da perimetral esse aqui que eu elenquei assim desde a transferência da capital para Brasília em 1960 75 expansão com a ponte Rio Niterói e aí a cidade ela começa a buscar uma certa identidade que vocês verem a quantidade de eventos preparatórios até a gente chegar nesse ano de 2016 ou seja essas intervenções que estão vindo com o objetivo de tornar a cidade um local para receber grandes eventos essa é a proposta que ganhou a candidatura com esses quatro núcleos e o Parque Olímpico o bendito Parque Olímpico que está exatamente aqui no 1 e aqui uma outra vila olímpica complementar de alguns esportes isso aqui foi construído do zero então a gente tem dois círculos aqui e dois círculos aqui pelo que a gente contabiliza a maior parte dos recursos estão sendo alocados na barra embora eu acho que mais da metade das modalidades esportivas aconteçam para o lado de cá porque a gente vai usar a praia de Copacabana você vai usar Maracanã então essa parte da cidade continua sendo ainda embora muitos recursos estejam sendo alocados por lá que são os eventos que atraem mais gente é próximo essas são as linhas de BRT as duas que estão implementadas são a verde e a vermelha que é o trans-oeste e o trans-carioca as outras duas estão em obras então se a gente depois eu vou mostrar um outro slide sabe que nessa parte da cidade onde mora a maior parte da população é contraditório um plano que sinaliza vetores de crescimento dispares assinala pra lá e assinala pra cá próximo esse é o BRT trans-oeste então ele sai aqui da barra cruza guaratiba pra chegar até santa cruz então ele passa por áreas frágeis ele alimenta áreas que teriam que ser protegidas e na verdade ele está favorecendo ao passar por esse canal ele acaba por favorecer a sua própria ocupação erroneamente próximo vias abertas promovendo novamente essa expansão próximo ali volta um pouquinho ali eu mapeei a densidade bruta dessa área hoje de uma forma geral uma média das áreas que o trans-oeste atravessa e a população residente próximo em contraposição a gente tem o trans-carioca que é um vetor que passa justamente ele sai do parque olímpico e ele faz esse arco circunferencial cortando os trilhos lá em cima próximo e ele passa pela cidade já consolidada atendendo a população residente de 2 milhões com a densidade de 130 habitantes por hectare ou seja é um vetor necessário numa área que tem grandes populações e uma grande demanda e construído ao mesmo tempo que um outro vetor é construído para atender uma pouquíssima e baixíssima demanda próximo as intervenções que foram feitas com mergulhões nesse tecido suburbano próximo e o próprio desenho né essa é uma crítica que eu sempre faço o próprio desenho da inserção dessa via do BRT ele é um desenho absolutamente funcionalista porque ele prevê atender o vetor de transporte mas ele ignora toda essa ambiência urbana e essa escala suburbana tão característica dessa área da cidade próximo esse aí então é o metrô linhão que a gente está fazendo então tudo que vocês veem aqui em vermelho a partir da general Osório é o metrô em linha ainda tem a previsão de extensão então de nada se assemelha muito pouco se assemelha com aquela outra primeira outra imagem que eu mostrei para vocês da estrutura de trilhos pensado ou seja não é uma rede é uma linha que duplica essas outras infraestruturas de transporte próximo o VLT no centro onde estão sendo projetadas construídas já implementadas duas linhas uma que passa na Rio Branco e chega até o Santos Dumont e outra que vai passar ali no miolo aquele miolo do mapa ali da central do Brasil e o VLT vindo aí muito a reboque da parceria público-privada feita no Porto Maravilha que editou CEPACs em toda essa área que é da Presidente Vargas até lá carece de um plano essa PPP carece de um plano global é um plano de índices que a gente nunca sabe muito bem os dados recentes com relação a questão habitacional somente 14% das aprovações tinham sido residenciais ou seja se a gente não cuidar disso aí uma área de uma centralidade enorme importantíssima para essa estruturação metropolitana ela vai acabar sendo um cemitério de prédios comerciais que vão esperar ser vendidos em algum dia porque não há um plano de habitação ainda bem encaminhado para a área até existe mas enfim e aqui essa linha vermelha é justamente próxima imagem uma das dos outros fatores que eu acho também que são fundamentais dessa transformação que está passando o Rio que foi a demolição da Perimetral talvez um dos mais significativos aí junto com essa implementação eu acho do Transcarioca porque ela sinaliza para a gente deixar de parar parar de pensar no modo rodoviário para pensar a cidade de outra forma então próximo o que que ela obstruía da cidade o que que ela está revelando de novos olhares para a cidade e essa retomada da cidade com seu bordo marítimo próximo esse aí é aquele porto né o porto onde onde chegaram chegaram sucessivamente né a Elita do Manuel e era atravessada aí pela pela Perimetral próximo em demolição próximo e ela já livre dessa desse tapume que obstruía essa relação com a cidade eu acho que esse é um dos dos lugares eu acho que a cidade tem muito a ganhar e a se consolidar e a fortalecer com esse espaço próximo mas a realidade é que 60% da população mora aqui né a gente viu que tem parque olímpico ali recebendo uma série de investimentos um trans-oeste indo pra lá uma linha de metroito pra lá quando a gente sabe que se a gente considera essa cidade metropolitana ela está 60% da população ainda mora aí ao estruturada pelos trilhos e pela água seja Niterói seja toda essa área alguém está fazendo aí me ajudando é muito melhor próximo é esses são alguns dados só pra mostrar como como né a composição hoje dessa do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro da região metropolitana essa rede de BRTs ela foi pensada exclusivamente pro município não tem nenhuma integração que considere toda essa mancha metropolitana sendo que nessa mancha metropolitana quase a metade da população mora lá e que tem que se deslocar pra essa área central próximo isso é o que se estima então isso tudo aqui né esses corredores são novos sendo que a maior parte das pessoas ainda está aqui próximo isso é um né uma citação aqui ao colega Sérgio Magalhães que elaborou esse gráfico justamente pra elucidar pra né esclarecer como a partir de 1960 ou seja antes da urbanização da Barra o Rio de Janeiro tinha uma densidade fantástica tudo era próximo tudo era compacto e como com o rodoviarismo a gente vai perdendo essa densidade e isso aqui é um ensaio né se me corrija o Sérgio depois mas foi um ensaio feito pra ocupação ao longo do arco metropolitano caso isso se verifique como essa densidade cairia ainda mais do que ela já é próximo esse é um gráfico do tempo de deslocamento que as pessoas tem hoje no Rio de Janeiro a gente está batendo São Paulo João Honório aqui os colegas paulistas a gente hoje no Rio de Janeiro você é cariça? não mora em São Paulo que bom essa é um comparativo entre população e pessoas né parte da população que leva mais de uma hora no trajeto casa-trabalho isso são dados que vieram né de uma forma inovadora pelo IBGE que eu acredito que esse mais de uma hora são duas horas e meia esse mais de uma hora é muito mais que uma hora então uma hora e quarenta quase duas horas duas horas e quinze então se a gente se compara aqui com São Paulo né São Paulo é uma uma metrópole de 20 milhões a gente tem 12 milhões então comparativamente esses tempos de deslocamento em São Paulo ainda são mais otimizados do que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro que é uma das cidades que mais tem né ou seja para essa população né portanto densidade ao tempo a porcentagem de pessoas que demoram mais dessa hora aí próximo e é assim que a gente chega nos lugares atualmente né e vai se tentando adaptar né um congestionamento de ônibus enquanto a outra infraestrutura está vazia ou então mototaxis que são preferencialmente uma boa acessibilidade por exemplo para as favelas próximo é isso mostra a nossa matriz modal então aqui estão os ônibus então como essa ênfase no rodoviário nos ônibus ela é gritante na nossa matriz de transporte e a pé também é substancial porque isso aí segundo os dados estatísticos né são 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 pessoas que muitas vezes não tem o dinheiro para o transporte e junta com os grandes deslocamentos que as pessoas às vezes fazem para chegar até o transporte enfim mas se a gente se né se centrar nessa parte aqui ou seja o Rio de Janeiro com essa estrutura de trens que tem é um absurdo a gente ter essa quantidade de 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 ônibus na rua que fazem a maior parte do transporte das pessoas aqui próximo é isso também é trabalhado a partir de microdados do IBGE então isso aqui são a direção dos aqui estão os empregos aqui está essa é a direção direcionamento principal né de acúmulo de população que foi aqui aqui são vários municípios da região metropolitana Nelópolis Caxias São João de Meriti até Nova Iguaçu e aqui é onde estão os empregos então a gente sofre hoje com esse sobrecarregamento porque os empregos e as oportunidades estão basicamente no que a gente está chamando aqui nesse grande centro da metrópole próximo onde as pessoas moram pode passar porque isso é a P número de favelas então as favelas evidentemente que há mais favelas aqui do que aqui mas aqui também há favelas na barra também nesse retro barra né também há favela Jacarepaguá onde a gente não encontra a favela é nessa frente aqui mas por toda parte há favelas nesse sentido mais pobres mais ricas então a gente tem aproximadamente 20% da população carioca hoje habitando nas favelas próximo e essas são as favelas urbanizadas tuf 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 então essa é uma política que foi abandonada nos últimos tempos e que talvez aí talvez não certamente é um é um condicionante para a gente melhorar essa condição de vida na cidade do Rio de Janeiro próximo porque esse aqui foi um outro gráfico também a partir daquelas bases do IBGE que diferencia o tempo de deslocamento dos moradores de favela dos outros então se vocês repararem bem quanto a gente perdia em São Paulo lá aqui a gente ganha ou seja o morador de favela aqui no Rio de Janeiro leva menos tempo se deslocando do que em São Paulo e eu atribuo isso a esse confete de favelas que a gente tem no nosso tecido urbano que em São Paulo elas de fato se localizam muito mais na periferia do que nessas nesses sopés de morro etc próximo então isso é um pouco do fechamento ou seja dessas isso é uma vista Rocinha Lagoa Copacabana Panema e Niterói do outro lado dessa pluralidade de tecidos do qual é composto essa cidade metropolitana que a gente tem hoje então a gente tem isso na zona sul próximo a gente tem isso na zona norte essa é uma foto tirada a partir do alemão que é basicamente muito plana e com muita infraestrutura próximo a gente tem esse tipo de urbanização na barra próximo e a gente tem muito dessa urbanização sobretudo nas cidades do entorno da cidade do Rio de Janeiro que muitas delas não chegam a ser favelas são territórios de ocupação loteamentos irregulares etc que carecem de infraestrutura que dizer transporte saneamento água coleta de lixo próximo e o que eu tentei fazer aí foi definir uns cinco pontos que eu acho que são um pouco como um resumo dessa exposição mas cinco pontos que eu acho que são se não diretrizes mas temas para a gente pensar ou seja para a cidade do Rio de Janeiro o que a gente quer a partir desses próximos 15 20 30 50 anos eu acho que a gente não pode mais escapar de pensar a partir dessa grande escala os planos da cidade do Rio de Janeiro eles ainda são feitos por municípios a gente precisa urgente de uma autoridade metropolitana que consiga pelo menos articular alguns temas nessa grande escala a questão a metrópole tentou tentaram tirar o centro daqui não conseguiram aqui ainda tem a maior infraestrutura de transporte e chega aqui aqui estão os maiores empregos então na verdade o que a gente precisa é fortalecer e reestruturar esse grande centro ao invés de continuar negando e investindo nessas expansões sem fim que só complicam cada vez mais o acesso e o gerenciamento da cidade como um todo viver com a água não é um título assim mas porque a Baía de Guanabara se a gente pensar bem naquele mapa da cidade metropolitana a Baía de Guanabara é o centro da cidade do Rio de Janeiro e o serviço de barcas hoje que a gente tem é esse péssimo e deficiente então e a Baía de Guanabara é um grande esgoto um dos objetivos das Olimpíadas teria sido a despoluição da Baía de Guanabara algo que não se verificou também mas eu acho que é uma das questões primordiais estruturais para a cidade nesses próximos anos gerada em cidade não é possível mais que a gente continue pensando que esse arco metropolitano que tem gente que tem que morar lá a gente tem áreas infraestruturadas localizadas em outros territórios que podem receber população e essa zona norte definitivamente que está aqui colada nessa área aqui é também central deve receber outras populações e fundamental que a estrutura disso tudo é trançar que eu chamo de trançar essa mobilidade urbana com o território esses planos que tem vindo são planos setoriais então o metrô faz o seu os trens são relegados o BRT é exclusivamente na cidade do Rio de Janeiro o VLT é para alimentar a operação urbana e valorizar um pouquinho mais a operação urbana que está na PPP então eu acho que a gente ou pensa isso em rede ou a gente vai ganhar São Paulo cada vez mais nesse quesito então um pouco aí o que eu deixo para os meus colegas aí que vão me seguir aí nessa mesa redonda e para colaborar também com essa discussão aí sobre essas nossas raízes lusófonas muito obrigada obrigado Fabiana então gostaria de chamar para um contor a mesa aqui para a gente fazer uma mesa redonda o professor Pablo Benetti peço uma salva de palmas para ele o professor Luiz Fernando Janot e o professor também João Rodeia presidente do Cialp parabéns para Fabiana acho que foi uma tem uma série de provocações eu agora vou tentar fazer um um pequeno resumo e pensar alguns pontos que eu acho que são muito interessantes só para provocar aqui os debatedores acho que a Fabiana começa a falar uma questão que eu acho que é fundamental está no lema do concurso do congresso da UIA 2020 que é o jogo das alteridades na cidade do Rio de Janeiro e que acho que essa é uma questão fundadora da cidade do Rio as alteridades a diferença essa coisa toda outra questão que eu acho que a Fabiana destaca muito bem é a questão da Bahia de Guanabara acho que a Bahia como nós somos uma cidade colonial portuguesa a Bahia era um acontecimento geográfico fundamental para abrigar a cidade e ela destaca isso muito bem e eu acho que tem a escala da Bahia o importante na fala da Fabiana é que ela mencione sobre a questão da escala da Bahia a Bahia atinge regiões da periferia da metrópole São Gonçalo e tal são absolutamente carentes então requalificar a Bahia de Guanabara quer dizer disponível a Bahia de Guanabara pode significar um ganho de qualidade de vida impressionante para essa cidade ela também destaca acho que corretamente a questão dos treinos e da ocupação a partir dos treinos e que os treinos determinavam o mundozinha é uma cidade mais dança e que com o rodoviarismo essa densidade vai se esgarçar vai diminuir e ela vai enfraquecer na substituição a partir da hegemonia do rodoviarismo a gente percebe que a densidade da cidade do Rio de Janeiro no gráfico que ela mostra claramente declina a densidade voltando aonde esses correspondentes ao século XIX essa é uma cidade cara essa é uma cidade que não é possível universalizar as infraestruturas urbanas para todos na medida que ela tem uma expansão territorial uma ocupação da territória imensa então a universalização dos serviços urbanos fica muito complicado ela destaca uma série de planos e acho que o Rio tem o Rio tem essa coisa boa o Le Corbusier fez traçados o Agacho o Doxíades enfim uma série de pensadores se debruçaram sobre a cidade fizeram provocações nenhuma delas se 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 instalou completamente mas foram são acho que é um patrimônio da cidade do Rio que ela tem são pensadores que se debruçaram sobre a cidade pensar essa estrutura e essas provocações aí continuam para nós como referências antigas que a Fabiana fez uma construção que é bastante interessante dessa sequência de planos e sequência de pensadores que se debruçaram sobre a cidade né é acho que eu destaco dentro disso quer dizer duas intervenções que para mim parece emblemáticas na cidade o Aterro do Flamengo né que é uma intervenção na década de 60 é uma parkway mas tem uma qualidade de desenho né e de proposta de ligação entre Copacabana e o centro da cidade que é uma maravilha né é uma das coisas mais bem lançadas da cidade é fala também do lúcio né e aí a gente precisa dar um pouco a mão na palmatória nessa questão de a proposição do novo centro metropolitano na região da Barra da Tijuca me parece isso é muito mais uma visão minha do que a Fabiana falou aqui é que o lúcio abstrai a cidade metropolitana esquece que existe Niterói esquece que existe São Gonçalo esquece que existe Duque de Caxias e bota o centro da cidade num lugar que é abstrato que não é o centro real né na verdade como ela mesmo diz o centro continua sendo a Bahia de Guanabara e não o centro da Barra da Tijuca né era aquela visão do mapa da Guarabara isolado de tudo isso foi um equívoco e a cidade está assim penando por causa dessa dessa tomada de decisão até hoje né mas eu acho que enfim a Barra existe é uma realidade que precisa ser pensada e talvez seja uma das provocações mais importantes que a que a fala da Fabiana faz né pra nós aí dessa questão da gente pensar um pouco esses modos de ocupação do território essa indução do território por esses modos de transporte na cidade por último ela destaca cinco pontos que eu acho que são fundamentais né a grande escala a estrutura da metópole viver com a água né ela fala de uma coisa que é muito engraçada no começo ela fala tomar banho de mar né o Rio de Janeiro tem isso existiu um amigo do meu pai que falava assim ah hoje eu não quis tomar banho de mar não porque ventava muito batia muita areia nas minhas pernas eu fui tomar um banho de bar porque fui pro botequim beber que a praia não estava adequada então fui tomar um banho de bar que é também uma coisa muito carioca né nessa questão viver com a água né acho que é uma coisa dessa frente marítima que o Rio tem é muito interessante e ela determina valores na cidade que são valores muito importantes pra ela né ela fala em gerar densidade e por último trançar mobilidade que eu acho que é muito interessante e aí a partir dessas provocações eu passo pra quem da mesa quiser Janot já se candidata eu vou aproveitar eu vou fazer uma colocação diferente eu vou aproveitar esses meus 15 minutos de fama pra poder levantar alguns temas eu acho que a abordagem que a Fabiana fez pelo seu caráter tão abrangente tão minucioso tão detalhista dificilmente a gente poderia entrar em determinados temas específicos sem particularizar por demais a discussão eu prefiro insistindo nesse tema é tentar enquadrar a questão da cidade do Rio de Janeiro no tema que é o Congresso da UIA isso pra mim hoje no mundo é a coisa mais importante que nós estamos vivendo o Congresso da UIA teve uma felicidade extraordinária ao definir que todos os mundos um só mundo arquitetura 21 o mundo hoje passa por um processo de uma transformação impressionante impressionante e nós estamos vendo em todos os lados em todos os cantos do nosso universo as mais diferentes situações que vão se determinar e vão se refletir dentro do traçado dentro do desenho e principalmente dentro da ocupação das cidades então eu vou passar também umas imagens pra me ajudar na minha fala eu pediria pode ser a primeira por favor como essa imagem e com essa frase do Ítalo Calvino eu poderia dizer ainda dentro do tema de todos os mundos um mundo só arquitetura 21 que as cidades são produtos de diferentes sociedades estratificadas ao longo da história não existe uma cidade ideal a cidade idealizada é sempre um projeto político um projeto político de sociedade existem vários modelos idealizados como a Fabiana até colocou alguns para a cidade do Rio de Janeiro mas nenhum supera a cidade real nenhum supera essa cidade que nós convivemos no nosso dia a dia dentro de todas as idiosincrasias que ela possui na verdade não existem cidades iguais o que existem são sociedades desiguais gente isso essa resposta quando eu digo que de uma cidade nós não aproveitamos as sete ou 77 maravilhas mas a resposta é que dá as nossas perguntas quando o Calvino traz isso ele nos traz necessariamente uma reflexão sobre alguns aspectos que a meu ver são essencialmente políticos e a cidade por sua própria natureza é um fato político a população mundial hoje é atualmente de 7,2 bilhões de pessoas estima-se em 10 bilhões para 2050 mais de 80% dessa população viverá em cidades e os contrastes sociais tenderão a se ampliar caso prevaleça o modelo de apartheid social que assistimos no mundo atualmente essa eu acho que é uma das grandes preocupações que a gente tem por favor outro hoje o capital financeiro é o capital financeiro que determina a organização e a morfologia da maioria das cidades Dubai Singapura e outras estão aí para não me deixar mentir essa reverência que essa imagem do Spenestone que traz é uma reverência a essa humilhação que o capital financeiro faz com as sociedades que ocupam o nosso planeta o Rio de Janeiro também não foge a regra eu trouxe aqui também ainda na continuidade desse aspecto uma expressão muito interessante extraída de um artigo do nosso do cineasta jornalista Cacá Diegues ano passado num artigo no Globo quando ele diz que se a razão humana for derrotada pelo delírio financeiro as bolsas serão mais importantes que a vida as taxas de câmbio ou de juros que consultamos serão mais decisivas do que a nossa própria felicidade e o PIB valerá mais que os estômagos vazios eu acho que esta realidade nós temos que estar profundamente atentos a esse aspecto no passado as cidades eram fechadas as cidades temiam seus inimigos externos hoje as cidades fecham suas fronteiras contra a ameaça de grupos radicais e de imigrantes indesejáveis mas se fecham também para o inimigo interno configurando a imagem de uma cidade partida ou de uma cidade do medo não é como pensar o Rio sem levar em conta a sua região metropolitana o Rio incorpora 21 municípios uma população de cerca de 12 milhões de habitantes enquanto que a cidade do Rio possui praticamente a metade 6 milhões e meio de habitantes é importante frisar que além desse número cerca de um milhão de pessoas entram e saem diariamente na cidade para trabalhar esse contingente é outro determinante da vida ou da qualidade de vida na nossa cidade na verdade falta uma política que pense o Rio na escala metropolitana especialmente em relação a mobilidade urbana ao saneamento básico e as questões ambientais a poluição da Baía de Guanabara é o reflexo desse descaso ela também não me deixa mentir outro o Rio é eu sou carioca carioca da gema acho o Rio fantástico o Rio possui o significado que poucas cidades brasileiras possuem em suas ruas está estratificada a história do Brasil o centro do Rio é a sua alma o Rio incorpora em seu território as mais diversificadas expressões sociais econômicas e culturais ricos e pobres prédios de luxo e favelas artistas e povão enfim a sua beleza é inigualável todavia gente seus contrastes são imensos e conviver com isso é uma amargura cotidiana outro deixo no ar essa imagem do René Magritte como uma ideia da gente pensar da gente refletir da gente usar nossa criatividade para tentar enxergar um pouco mais além do nosso próprio umbigo além da nossa própria vaidade além do nosso próprio narcisismo nesse sentido a Fabiana tinha dado cinco ideias eu estou dando sete ideias para o futuro do Rio de Janeiro um honrar a tradição da nossa arquitetura de qualidade eu me refiro ao MEC ABI MAM Pedregulho Aterro e tantas outras que marcaram a história do Rio de Janeiro dois buscar a inovação através de projetos de arquitetura e de urbanismo completos fora com os indefectíveis projetos básicos terceiro controlar o ímpeto da arquitetura espetaculosa onde o reflexo dos prédios espelhados podem até fritar ovos nas calçadas quatro romper com dogmas que valorizam unicamente o econômico e pregam a separação de classes quinto evitar e ser mais respeitoso com a cidade e com seus cidadãos sexto reatar o diálogo entre arquitetura e urbanismo e a sua paisagem natural e urbana e por último valorizar o capital urbano e se ver como gente antes mesmo de se ver como arquiteto muito obrigado Pabllo Pabllo Boa tarde a todos obrigado pelo convite é uma honra estar nessa mesa com esses colegas que estão aqui presentes eu acho que as metrópoles historicamente elas concentram os melhores e os piores esse exemplo da humanidade e eu não vejo que há solução nesse mundo fora delas então ou a gente conserta esse mundo a partir das metrópoles ou ele realmente não terá conserto e estará exacerbando os maiores problemas mas as metrópoles são resultados de uma história de um passado no Brasil em 1950 tinha 20 milhões de habitantes e 36% da população urbana em 2000 eram 138 milhões de habitantes e 81% da população urbana essa enorme mudança aumento populacional não é apenas aumento crescimento populacional mas um crescimento populacional e uma caminhada em direção à cidade se fez com uma demanda de em torno de 30 milhões de moradias a produção oficial de moradias nesse período foi de 4 milhões sido sendo em torno de 26 milhões de moradias foram construídas pelos próprios moradores na mais variada forma desde o loteamento periférico a casa autoconstruída a pequena construção mas o que eu quero ressaltar que foram construídas sem sem o concurso do sem o apoio do Estado essa construção não é apenas da casa mas fundamentalmente essa autoconstrução não foi apenas uma autoconstrução da casa mas uma autoconstrução inclusive da cidade então a cidade que nos foi legada que é a cidade do período autoritário é de um urbanismo extremamente autoritário onde qualquer contraposição à lógica do capital era era paga com a cadeia ou com a repressão e quando veio a democracia nós nos enchemos de esperança porque era a possibilidade de construir uma uma justiça urbana de alguma maneira a chegada da democracia nos fez pensar de que era possível reparar uma gívida histórica de anos de exclusão social e que era possível reconstruir essa cidade no entanto o que o Janot fala do capital financeiro especificamente pensamento neoliberal da mão do capital financeiro aprofundou a lógica do capital se na época da ditadura esse casamento era entre capital financeiro e expansão urbana era suportado de uma maneira autoritária com a democracia ela continuou em certo sentido mesmo com instrumentos de planejamento extremamente avançado como tem a nossa marco legal como estatuto das cidades a ideia dos planos diretores é o capital que hoje comanda expansão urbana no Brasil o dado que a Fabiana mostra tirado do Sérgio do brutal decréscimo da densidade urbana no Rio de Janeiro é a mostra mais clara e mais simples de quem que comanda expansão urbana nessa cidade a urbanização é espalhada ela é difusa porque o terreno longe do centro é mais barato e é um capital de fato que indecide essa localização esse entrado do capital financeiro se fez muito mais presente nos tempos atuais até na própria produção habitacional grande parte da crise dos Estados Unidos é a crise das hipotecas a crise que passa a Espanha com os o despejo tem a ver com as hipotecas a habitação deixou de ser um bem fundamentalmente de consumo para virar um ativo financeiro grande parte das empreiteiras que trabalham na construção habitacional popular são empreiteiras que tem capital na volta então essa 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 amálgama entre capital financeiro e produção de cidade é uma das alianças mais perversas que a gente está está colocado como um desafio para nós 58% da produção habitacional no Rio de Janeiro está concentrado na AP5 na AP5 que é a área que a Fabiana mostrava longe do centro da cidade tem 7% da oferta de emprego onde está se construindo quase 60% da produção habitacional onde é oferta de emprego a menor possível não tanto no centro do Rio de Janeiro onde tem 40% da oferta de emprego a produção habitacional é praticamente inexistente produção habitacional nova apenas na região central mora 3,57% da população esse drama eu acredito que não é patrimônio do Rio de Janeiro no Chile tem um livro que é muito interessante chamado nos contextos do Rodrigues e ele o Chile antes resolveu esse problema habitacional mas a Raquel Rornick relata uma visita ao Chile que ela sobe no morro e o que ela vê quando sobe nesse morro um tapete de caças uniformes iguais ou seja mais uma vez a repetição de uma construção de caçinhas uniformes sem nenhuma qualidade urbana é a mesma coisa que acontece no México então acho que nós temos colocado uma série de desafios e eu acho que esse desafio é fundamentalmente inverter essa lógica de construção de idade da maneira que ela é feita ao contrário dos que os neoliberais falam que eles dizem pregar a diminuição do Estado eles usam do Estado muito bem eles usam do Estado a serviço das suas operações urbanas quando a Fabiana mostra a expansão da linha 4 do metrô em direção à Barra Tijuca está apenas mais uma vez viabilizando o investimento do capital imobiliário então o resultado que a gente tem disso é que embora nós temos conquistado a democracia e para muitos junhos que apanhamos muito na época da ditadura sem dúvida é um grande motivo de júbilo não conquistamos ainda a gestão democrática da cidade e acho que esse é um desafio colocado para nosso congresso do IA 2020 quer dizer ou a gente repensa o modelo de expansão urbana pensando nele fundamentalmente como a recuperação da dívida histórica com populações pobres urbanas como a reedificação da cidade dentro do seu próprio limite e como a ideia de que combata a cidade que está sendo edificada como já nos diz a cidade que está sendo edificada ela é extremamente perversa ela é extremamente perversa porque ela é homogêneamente rica e homogêneamente pobre e quando se é homogêneamente rica e homogêneamente pobre o resultado urbano disso é o condomínio fechado tanto de pobre como de rico então quebrar esse paradigma requer repensar a gestão democrática da cidade acho que esse desafio que nós temos colocado face ao congresso do IA 2020 eu espero que esse congresso também amanhã tem uma mesa muito interessante das várias metrópoles que esse panorama das várias metrópoles de língua portuguesa certamente vai trazer contribuição nesse sentido muito obrigado João eu não tenho nada para dizer não tenho nada para dizer porque não apesar de ter família carioca não sou um carioca eu vim aqui mais para conversar a pretexto da intervenção da Fabiana que gostei muito dessa intervenção vem de um continente em que com alguma exceção na margem mediterrânica grande parte dos problemas urbanos estão estabilizados por diversas razões uma delas é o não crescimento da população em que na maioria dos países a questão da habitação para todos está razoavelmente resolvida e o que eu quero dizer é que com a Europa já não se aprende nada é preciso vir para o hemisfério sul para tentar perceber de facto onde estão os grandes desafios que se colocam à humanidade como eu dizia há pouco à própria aventura humana no sentido de que é preciso equacionar a morada das pessoas na cidade a uma escala nunca antes vista importa creio eu vou tentar fazer uma reflexão a ver se não me perco sobre alguns tópicos que me pareceram interessantes a partir da intervenção da Fabiana em primeiro lugar não creio que exista como foi dito aqui não é tanto uma cidade ideal mas um modelo de cidade único há vários modelos de cidade há vários modelos de cidade que funcionam bem em sítios diferentes há modelos iguais de cidade que funcionam de formas distintas em sítios semelhantes há toda uma gama enorme de possibilidades e há sobretudo grandes cidades e pequenas nós não precisamos precisamos lembrar-nos que a maioria da população da terra não vive em metrópolis ainda pelo menos vivem cidades de média dimensão de pequena dimensão e também convém pensar sobre estas sendo certo que os seus problemas não são da mesma ordem de quantitativa e de valores que se colocam nas grandes por outro lado por outro lado creio que a cidade não nasceu com o arquiteto como é óbvio a cidade nasceu antes do arquiteto tem uma vida própria pode ter também uma morte muitas já morreram ao longo do tempo mas é verdade que a partir do momento em que o arquiteto começou a pensar a cidade pelo menos na cultura ocidental desde que o Ipodames de Mileto gerou a sua planta de Mileto há uma responsabilidade do arquiteto para com a cidade que foi sedimentada durante 3 mil anos talvez e que gerou muitos modelos diferentes o que quer dizer é que o arquiteto começou a pensar a cidade não apenas como uma acumulação de coisas diferentes mas também a partir de uma ideia unitária que unia essas coisas todas diferentes numa única coisa e portanto creio que uma das tarefas a pensar como eu disse no congresso de Fortaleza aqui do IAB dos arquitetos brasileiros é de que forma os arquitetos podem ou não outra vez pensar a cidade como um todo e podem gerar propostas que não são apenas uma acumulação de coisas diferentes ou seja de dados quantitativos nomeadamente ou até de dados qualitativos mas também propõem uma cidade unitária com desenho de cidade seja ela uma cidade seja ela qual for o tipo de cidade ou seja ele qual for o tipo de cidade e eu digo isto porque quando olhava para aquelas magníficas plantas desde o século 16 até a atualidade do Rio de Janeiro e perdoem-me puxar a brasa à minha sardinha via de repente a Baía de Guanabara como a Baía do Rio Tejo que faz um mar interior que se chama Mar da Palha e em que até ao século XX a cidade se desenvolveu toda à volta daquele coração aquático num sítio relativamente previsível porque Lisboa foi fundada há cerca de 2.500 anos por estrangeiros na verdade ou seja eram uns senhores que vinham do atual Líbano que faziam comércio com as rias britânicas e que acharam que aquele local era bom para fazerem um acampamentozinho e para começarem a fundar pouco a pouco uma cidade que depois foi muitas cidades sucessivamente mas é verdade que criou um desafio desde o início porque o sítio que foi escolhido que era um sítio prodigioso enfim não tão prodigioso como o Rio de Janeiro mas prodigioso do ponto de vista da topografia em particular estabelecia um conjunto de relações que limitava os próprios modelos que eram aplicados estou-me a lembrar por exemplo do modelo romano que foi aplicado da cidade colonial romana com o cardo e decumano em topografia ou seja em que houve que ajustar toda a estrutura tradicional do modelo estabelecido àquela situação e quando os portugueses seja qual for a razão há quem valorize muito a fundação das cidades coloniais portuguesas como modelo eu na minha perspetiva valorizo QB mas também não posso esquecer que muitas vezes elas eram fundadas nestes sítios prodigiosos porque os portugueses eram poucos eram eventualmente tão loucos quanto atrevidos a irem pelo mar fora e queriam os sítios onde se podiam proteger e obviamente ao contrário dos espanhóis que estabeleciam cidades hipodémicas em território aberto nós criamos uns lugarejos com uma topografia acidentada de onde podíamos fugir de quem nos atacasse e portanto há aqui um lado prático por um lado nos sítios que escolhemos mas não deixa de ser verdade que há também um lado de encantamento porque escolhíamos apesar de tudo quase sempre sítios maravilhosos o primeiro foi a Baía do Funchal na Ilha da Madeira mais uma vez talvez o sítio mais difícil da ilha para fazer uma cidade falo obviamente de várias das cidades brasileiras com baixa e alta permanentemente dificílimas lindíssimas mas dificílimas do ponto de vista da gestão da gestação da cidade o Rio de Janeiro é um bom exemplo mas não é único e falo de outras tenho aqui os meus amigos de Angola e a cidade de Luanda é um outro exemplo também de uma cidade em Bahia com cidade alta cidade baixa a roação enfim uma série de tipificações que se podem estabelecer a partir deste diria modelo colonial mas o que é verdade é que há por um lado um realismo na forma como se aborda o território há quando falo de realismo falo da consciência clara de como lidar com a topografia estabelecendo os vários valores urbanos nomeadamente aquilo que o professor Bruno Porta chama os esquemas da roação ou seja as ligações entre ruas e entre equipamentos fundamentais da cidade bem definidos para poderem estruturar devidamente a cidade onde depois ao longo do tempo de facto resistiram muito bem às várias adições e transformações que foram sendo feitas sendo certo que o Rio tem um património extraordinário quer dizer tem desde os arquitetos franceses a cidade francesa de urbanismo como o Agas passando pelos plenos pombalinos enfim tem um património que dá lição de muitos tempos diferentes mas não deixa porque provavelmente era impossível derrubar os morros maiores nomeadamente o Pão de Açúcar não deixa de ter marcada ainda hoje esta relação fortíssima com a paisagem que é muito diferente da perspectiva hipodâmica da cidade e isto transportou-me de repente de uma forma talvez ingênua ou por outro lado talvez um pouco enlouquecida para a imagem de Le Corbusier do viaduto porque de algum modo eu sinceramente creio que aquela imagem que é da conferência no Rio de Janeiro em 1929 corresponde a um período na obra de Le Corbusier em que ele tentava estabilizar um modelo de cidade que veio a ser a famosíssima Ville Radieuse e que gerou ao contrário do que muitas vezes se pensa muitas variantes possíveis a partir do mesmo modelo e isto para mim é que é uma parte interessante o primeiro modelo desenhado que se conhece é a proposta para Moscou de 1930 mas a verdade é que esta proposta do Rio de Janeiro e outras com várias situações bem diferentes do ponto de vista do desenho correspondem todas ao mesmo modelo é um modelo tão flexível que vai podendo formular situações diferentes para vários contextos diferentes e é exatamente isso que me permitiu valorizar a imagem não tanto a proposta em si que eu acho que era sobretudo provocadora era a tentativa na época de chamar a atenção para outras possibilidades para além do urbanismo mais tradicional ou mais académico francês mas era sobretudo esta ideia inovadora de poder gerar e gerir várias escalas diferentes da cidade sem esquecer gerir os problemas concretos que é B porque aqui era uma coisa muito superficial apesar de tudo mas associados a uma ideia clara para a cidade uma ideia fundacional de cidade gosto-se ou não mas era uma ideia clara para a cidade e isto e nesse sentido até creio que é embora isto possa ser provocador da minha parte uma continuação da lógica da própria cidade do Rio de Janeiro que é lidar com a topografia de uma forma heroica é verdade estas grandes esculturas construídas que tratam por igual o pão de açúcar mas não deixa de ser uma forma extraordinária artística também de lidar com o contexto e o que eu quero dizer com isto tudo que já é muito é que muitas vezes hoje quando assumimos o nosso papel de arquiteto para pensar acerca da cidade deixamos de assumir da forma mais completa na medida em que caímos no logro ou na armadilha de discutir a cidade da mesma forma que os políticos e os demais burocratas discutem a cidade que é discutida por partes transportes habitação e estamos a discutir todas as partes o que é bom que se faça porque discutindo todas as partes também chegamos às vezes a algum lado mas importa não esquecer que o nosso papel enquanto arquitetos é também desenhar a necessidade ou seja é ter claramente na cabeça que modelo desejamos o modelo não estou a falar da estabilização do modelo desenhado estou a falar da possibilidade do modelo flexível que possa de algum modo acolher essas várias variantes e ajustar-se a cada situação eu creio que no congresso de 2020 podemos pensar acerca da cidade desta cidade ou de outra cidade como esta que tem uma história particular e portanto são cidades que têm identidade própria e há grupos de cidades com identidades semelhantes como já se percebeu por aquilo que eu disse no seu início é importante pensar-se se essas cidades podem ser comparadas e se podem aprender umas com as outras das suas histórias e das suas experiências e do seu devir creio que pode ser possível pensar-se na cidade a partir de modelos mais abstratos porque não não tínhamos medo também de o fazer ou seja de como é que pode haver modelos que possam ser conjugados com a situação real porque o nosso papel não é apenas lidar com o real é lidar com o devir não se esqueçam sempre nós quando fazemos um projeto fazer o que significa fazer projeto significa sempre pensar em construir alguma coisa que se vai construir num tempo diferente daquele do projeto estamos a construir uma coisa que ainda não existe ou pensar que é possível construir uma coisa que não existe esta responsabilidade do tempo entre o tempo de projeto até o tempo da concretização implica que nós antecipamos portanto não lidamos apenas com o real lidamos com uma outra realidade que nós imaginamos ser possível e eu acho que há papel ou que há lugar no Congresso 2020 para lidarmos com realidades que imaginamos poderem ser possíveis neste sentido não queria chamar-lhe utopia que a palavra hoje em dia está muito gasta mas infelizmente ou felizmente mas queria chamar a atenção para a nossa responsabilidade em pensar a cidade também como devir não apenas como resposta ao real mas como resposta àquilo que pode acontecer mesmo que não venha a acontecer e em terceiro lugar creio que poderá haver lugar para os exemplos que já fazem concorrer realidade e modelo ou seja em que há formas de gestão ou de aproximação à cidade em que já se tentam experimentar modelos específicos sobre uma história própria e também de forma específica sobre essa história própria portanto acho que a conferência ou a palestra da Fabiana foi para mim foi extremamente útil que já aprendi mais umas coisas permitiu-me olhar para o Rio de Janeiro mas sobretudo aquelas imagens vistas do ar feitas pelos topógrafos permitiram-me começar a imaginar o Rio de Janeiro a partir daquela realidade toda e como ela dizia com alguma razão com um sentido unitário construído à volta da beia do Guanabara e por aqui me fico muito obrigado João antes de passar a palavra para o público eu anuncio a presença do presidente do CalRJ Jerônimo Moraes que tem dado um apoio fundamental para o congresso da UIA 2020 os outros já foram anunciados Jerônimo eu sei que tem vários outros mas eu eu cumprimento todos os outros presidentes de todos os outros estados na figura do Jerônimo Moraes presidente do CalRJ e aí sem mais delongas passo a palavra para o debate por favor anuncie-se eu sou Valente Ribeiro conselheiro federal pelo Piauí do CalBR bom foi foi uma honra pegar assistir a sua palestra e a opinião de todos que estão compondo a mesa e eu queria fazer uma questão que acontece sou de Teresina Piauí eu acho que é uma realidade que acontece em muitas cidades brasileiras que é a questão que a gente está pensando claro numa cidade melhor a gente está propondo situações mas como que a gente pode agir de forma claro teve o seminário legislativo que o CalBR fez em Brasília que é uma iniciativa de aproximação com os políticos mas eu vejo muitas vezes que às vezes a opinião jurídica tem mais força do que a opinião técnica no nosso país no Brasil então às vezes a gente tem uma opinião correta de informação e a gente esbarra com questões jurídicas que às vezes impedem de a gente fazer um planejamento quem controla o nosso país é o meio jurídico e a gente nós arquitetos engenheiros agrônomos todas as áreas técnicas tem pouco poder e influência porque eles comandam e dizem não, você não pode fazer de acordo com a lei mas não tem certeza se aquilo ali que é o melhor porque às vezes a lei ela é para ser cumprida mas ela não significa que ela é a melhor situação para o país ou para a cidade claro que cada cidade tem sua característica e sua peculiaridade é só a questão da pergunta que a gente tem que fortalecer a questão do envolvimento político dos arquitetos eu acho que tanto no Cabo Verde Portugal Brasil todos os nossos países que falam língua portuguesa a gente tem que ter como a gente pode fazer para os arquitetos participarem que eu como arquiteto que foi presidente do Conselho de Arquitetura Urbana do Piauí antes e agora Conselheiro Federal é muito difícil de envolver os arquitetos será que a educação está errada no nosso ensino será que os professores não estão estimulando nossos futuros arquitetos a pensar a cidade ter força política porque eu vejo que isso é um dois três a gente foi no Congresso Nacional só cinco arquitetos e quando a gente vê os engenheiros os médicos os advogados estão tudo ocupando esse espaço obrigado Jefferson Salazar você é Jefferson também né Sandor Lange ele eu sou Jefferson bom Fabiana parabéns pela apresentação acho que fez um panorama geral do processo de urbanização no Rio de Janeiro e o debate que se coloca é como a cidade como fazemos a cidade cumprir a sua função social que o estatuto da cidade e principalmente a constituição brasileira fala da função social da propriedade e da função social da cidade e o que nós vemos são cidades cada vez mais excludentes aonde os instrumentos que foram criados de regulamentação dos artigos 182 e 183 da constituição não são aplicados naquilo que favorece construir cidades efetivamente para os cidadãos se nós pegarmos os instrumentos do estatuto da cidade nós vamos ver que todas as cidades brasileiras só aplicaram aqueles instrumentos que beneficiam o capital quais são autorgonerosa transferência do direito de construir cooperação urbana consorciada aonde está o IPTU progressivo aonde está a desapropriação para que uma determinada propriedade cumpra sua função social então talvez esse seja o maior desafio dos arquitetos e urbanistas pelo menos aqui no Rio de Janeiro até 2020 de levarmos esse debate sobre cidades efetivamente construídas pensadas e planejadas para o cidadão para os cidadãos e nesse processo nós temos um 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 entrave muito grande que é a questão política e essa questão ela é importantíssima a próxima eleição já não haverá teoricamente pelo menos do ponto de vista legal é o financiamento das campanhas políticas por empresas pelo menos para essa eleição não vai ter foi decidido votado recentemente no congresso há uma grande movimentação de parlamentares tentando derrubar a lei que proibiu mas no cenário que nós tínhamos as cidades eram divididas eram repartidas antes do processo eleitoral ou durante o processo eleitoral através do financiamento nós sabemos disso nós sabemos disso que os políticos fazem o planejamento das cidades de acordo com os interesses das corporações que financiam as suas campanhas políticas e daí nós temos uma grande cidade dividida uma cidade partida literalmente porque ela é negociada ainda nos gabinetes antes dos processos eleitorais e vem as eleições depois dos processos legislativos aonde cada vez mais se aprofunda a diferença dos estratos diversos estratos sociais que nós temos na cidade e o Rio de Janeiro é bem característico disso a gente vê as favelas no Rio de Janeiro que tem possibilidade de serem urbanizadas que são tratadas como aliás sem nenhuma preocupação pelo poder público nós vemos as grandes remoções forçadas de populações que estão em situações de risco mas que poderiam ter ali a regularização fundiária e ter ali reconhecido o seu direito constitucional à habitação é o exemplo da Vila Autódromo que há uma pressão violenta da Prefeitura do Rio de Janeiro com o uso da força com o uso da ameaça física contra lideranças comunitárias para forçar uma remoção de uma comunidade que já existia lá há 60 anos é assim no orto também uma outra comunidade que tem esse tipo de situação é assim nas comunidades do Alto da Boa Vista que a Prefeitura do Rio de Janeiro chegou ao ponto de propor na época que tentou a remoção mas não conseguiu de propor que as lideranças comunitárias concordassem com a alteração da lei de proteção urbana do ambiente urbano para permitir a construção de grandes condomínios horizontais no alto da Boa Vista é assim que a gente tem visto a cidade funcionar e nós arquitetos urbanistas que conhecemos os processos de planejamento das cidades que conhecemos a legislação urbanística temos que ir para os frontes de luta para que essa cidade ou as cidades de fato cumpram a sua função social Obrigado Jefferson Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta Lorenzo Victor de Angola Muito obrigado Eu sou a Vuta Leonel da Angola Presidente da Ordem dos Arquitetos da Angola Eu gostei muito da palestra da Fabiana mas gostaria de saber em relação a questão econômica se referiu a indução por parte da água por parte da ferrovia gostaria de saber do ponto de vista econômico como é que o rio se financia o que é que faz o rio de onde vem o dinheiro a receita do rio e como é que esta receita como é que esta dinâmica financeira influencia no desenho urbano da cidade em relação a áreas com favelas e com zonas muito ricas muito próximas das favelas eu vi o gráfico que apresentou da deslocação das pessoas em relação ao território esse movimento das pessoas do ponto de vista da economia como é que se reflete isso obrigado obrigado vitor bom então passo aqui para a consideração chefe fabiana pode ser fabiana começar aqui tentando responder o vitor a cidade do rio de janeiro ela ela tem a questão de identidade de conformação da sua identidade ou seja que ela vai até capital ali em 1960 e aí como capital ela tinha ela desenvolvia um papel ou seja ela era tratora um polo para educação isso era um centro de decisão muito importante no momento que ela perde essa capitalidade muitos processos passam a ocorrer a gente sabe por exemplo no iniciozinho do século XX assim Minas e São Paulo já despontam como mercados econômicos muito mais ativos a gente tem capitais econômicos bancos estruturas de bancos professor Correa Lobato da geografia por exemplo ele tem estudo dizendo isso que na verdade a gente diz que a a clivagem do Rio de Janeiro foi nos anos 60 não na verdade isso foi num crescendo e aí os anos 60 quando chega na mudança da capital isso 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 é uma pedra assim fundamental que esvazia ainda mais de atividade econômica porque a atividade econômica do Rio de Janeiro sempre foi a ênfase cultural até hoje você tem uma quantidade muito grande de pessoas muito qualificadas e alocadas no poder público no Rio de Janeiro então a matriz econômica de indústria tinha indústria do Rio de Janeiro mas nunca teve muita são indústrias pequenas o Sérgio está me dizendo que não mas não não é no volume que teve São Paulo por exemplo com verdadeiras coisas automotivos ali no ABC que aquilo é uma potência enorme o Rio de Janeiro sempre teve alguns pequenos portos teve o porto mas nunca capital financeiro tudo mais mas basicamente o Rio de Janeiro ele vivia muito de escoar essa produção e desse centro de negócios e aí quando sai a capital isso se desmantela de uma forma impressionante a começar dos recursos que passam a não vir mais e aí dos recursos que passam a não vir mais e aí isso vai não crescendo assim a partir da década de 70 isso vem não crescendo 80, 90 vem conjugado a isso essa questão das favelas porque aí na década de 80 90 as favelas elas são focos de violência então é uma coisa que vem junto nesse momento então é muito forte a segurança a questão da segurança que a gente vive até hoje isso é definida ali a partir da década de 80 e 90 então é final da década de 90 com urbanização de favelas com a política mais acertada digamos assim a cidade ela começa a se discutir por outros patamares eu me lembro de discussão ainda na década de 80 e 90 que a cidade ia mudar para a barra a cidade vai para a barra hoje não se fala mais nisso a barra inclusive passou-se por uma coisa se não vamos fazer uma coisa emancipação da barra lembra disso? emancipação da barra porque eu sorria você está na barra então esses 15 20 anos eu considero entre os anos 80 e 2000 ela 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 se revê muito esses processos e perde muita coisa perde bolsa de valores perde uma série de coisas toda essa estrutura macroeconômica também ou seja a questão dos estaleiros que perdem impulso que você tinha uma mão de obra muito forte que era dos estaleiros então ela ela perde também muita coisa então a gente a gente fica aí nessa nessa passagem aí realmente buscando identidade para a cidade que identidade nova seria essa da cidade a cidade que tem um capital humano incrível pessoas muito qualificadas mas que é uma coisa muito fragmentária e ainda com essa porque eu acho que São Paulo não tem isso São Paulo você não tem as favelas assim essa paisagem é uma coisa mais radioconcêntrica essa morfologia do Rio de Janeiro entre o mar e a montanha as favelas elas acabam se incrustando você não tem uma periferia totalmente definida você tem periferias mais pobres mas você tem também índices de periferia em áreas mais centrais então esse tecido do Rio de Janeiro também eu acho que é um tecido muito específico porque ele acaba aproximando isso de uma maneira mais singular acho isso obrigado Fabi passa para o Janot então está aqui coçando para responder nem tanto nem tanto eu vou de trás para frente começar pelo Manuel eu acho Manuel que na verdade o Rio de Janeiro Vitor Leonel perdão desculpa o Rio de Janeiro na verdade ele foi construído mesmo pelos interesses próprios do capital imobiliário que sempre teve associado as grandes corporações que por sua vez se associaram ao transporte coletivo de massa expandindo as redes como a Fabiana mostrou seja na malha ferroviária como na malha de bondes que se espalhou por toda a cidade com isso ele abria frente para que para que o mercado imobiliário passasse a atuar nesses vetores que estavam sendo abertos no desenvolvimento urbano da da própria cidade eu acho que isso com o passar do tempo muda um pouco de figura na medida em que o Estado perdeu de uma certa forma essa essa característica sua de abrir os terrenos hoje está acontecendo ao contrário o mercado imobiliário e quando eu falo mercado imobiliário eu estou falando mercado formal oficial como também estou falando mercado imobiliário informal ele por sua vez ele abre espaços em áreas de terra que são ou devolutas ou áreas de terra mais fáceis de serem adquiridas e nesse e ao abrir esses espaços eles provocam uma demanda de infraestrutura que o Estado teria que colocar como o Estado não coloca essa infraestrutura porque ele não tem o retorno ou o repique do capital das pessoas mais pobres da população ele também se direciona para colocar em outras áreas por exemplo Fabiana mostrou a Barra da Tijuca foi transferido naquela época do plano Lúcio Costa a impossibilidade do Estado entrar com uma intervenção maciça de infraestrutura de saneamento ele transfere isso a iniciativa privada por sua vez a iniciativa privada ao colocar por exemplo as estações de tratamento de esgoto elas não tinham um controle que se exigia desse tipo de tarefa o que aconteceu as estações quebravam não funcionavam não tinha fiscalização hoje aquele patrimônio lacustre os lagos todos os lagos da Barra estão completamente poluídos por força dessa expressão então há sempre uma demanda de fato eu concordo plenamente com a sua colocação quando esse viés essa dinâmica financeira é a construtora da cidade capitalista isso é uma verdade mas quero insistir que é tanto formal quanto informal e o Rio de Janeiro é constituído basicamente por essas duas vertentes só para vocês terem uma ideia mais ou menos um quarto da população do Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro habita em favelas loteamentos clandestinos ou áreas não privilegiadas por essa coisa de infraestrutura com o Gerson não tenha dúvida nós fechamos nesse conflito de interesses políticos eu não tenho dúvida é muito do discurso do que eu coloquei aqui que a busca da cidade para os cidadãos como você falou onde você vai buscar a função social da propriedade a função social da cidade todavia esses conflitos de interesses políticos que cada vez nós vemos mais emergentes estão se tornando determinantes ou se tornaram determinantes de muitas das diretrizes que estão sendo tomadas para a própria construção da cidade seja nos programas habitacionais seja nos grandes programas de infraestrutura eles também estão vítimas disso eu concordo com você quando você levanta a questão da cidade para os cidadãos eu acho que é diferente da cidade para o interesse do mercado imobiliário Sanderland eu acho que quando você traz uma questão me reportou um tempo em que eu era estudante estava na universidade quando você falou entre o conflito entre opinião jurídica e opinião técnica não um conflito mas uma dicotomia entre esses dois vetores quando eu estava na faculdade era plena essa ditadura que no Brasil prevalecia o regime militar fez prevalecer no Brasil uma mentalidade da opinião técnica acima de qualquer coisa até mesmo nós para sairmos dessa cultura demoramos um bocado de tempo para nós aceitarmos a partir de 88 com a nova constituição nova constituição federal o regime democrático a consolidação do regime democrático se tornou algo bastante difícil agora eu não tenho dúvida que é uma coisa que a gente tem normalmente Sanderlano me parece a opinião técnica está muito ligada à informação enquanto que a opinião jurídica a opinião política está ligada à reflexão então nesse sentido eu acho que a opinião jurídica nós estamos ela deriva é própria do regime democrático e ela deriva de ações e de articulações políticas que constituem a própria estrutura do regime democrático se a gente quer interferir nisso a gente sabe muito bem nós como conselheiros aí do CAL os nossos seminários legislativos outras coisas cada um no seu quadrado a gente tenta através dos instrumentos democráticos tentar modificar isso agora eu pessoalmente não acredito na frieza absoluta da opinião técnica eu acho que a opinião técnica sem uma reflexão política ela tende a levar para desvios perigosíssimos no comportamento de uma sociedade mas ele falou de uma certeza acho que a colocação do Jefferson é muito pertinente porque de fato quando você como o João falava os países não tem esses problemas habitacionais e desenvolvimento urbano que a gente tem e quando a gente olha para a história o que você teve no passado provavelmente Inglaterra uma das vanguardas nisso e Holanda também o que você teve é uma gestão da terra a questão da terra é fundamental e ou a gente chama o boi põe o nome os bois ou realmente a gente fica muito difícil a gente gerir particularmente no caso do Vila Autor eu acho que o prefeito foi burro além de autoritário burro porque ele com pouquíssimo dinheiro fazia disso uma intervenção hiper exemplar mandava um arquiteto para apresentar cada caça de jaqueira botava um dinheiro para reformar saia até na sabe então agora a a a a a a questão do capital financeiro tão perversa que é tão radicalmente é é tão radicalmente segregadora que acaba que não pode existir a vida autora no modo do lado de um novo empreendimento imobiliário embora eu acho que ele foi burro também nesse sentido porque ele fosse inteligente ele teria até tirado o partido disso que era muito muito fácil Pablo, se você me permite, o concurso internacional, a firma que ganhou o concurso internacional, defendia a ideia de que a Vila Autódromo tinha que ser organizada, porque isso é uma velha tradição da cidade do Rio de Janeiro, convivência entre as favelas e áreas formais de alto valor e tal, não sei o que lá. Está no próprio, provavelmente o projeto ganhou porque tinha no seu memorial essa colocação, entendeu? E aí vem essa posição que é muito radical, não, não queremos isso, queremos uma barra só para ricos. Então, acho que essa tua colocação é fundamental, acho que são o que está na nossa pauta, de fato, a gente não pode abandonar isso nunca. Tem países que não têm esse instrumento jurídico, o Brasil tem uma posição, em certo sentido, privilegiada no contexto latino-americano. São raros os países que têm esse apoio, essa possibilidade, mas a gente tem que conquistar e colocar em prática, não tenha dúvidas disso. Sander, o que você coloca é fundamental, cara, acho que a gente, quando eu falava da gestão democrática da cidade, deveria ter votado a gestão democrática do judiciário. Se tem duas instituições que não mudaram da época da ditadura até hoje, é o judiciário e a polícia. As duas estão vinculadas e as duas mantiveram a tradição autoritária desse país. E essa autonomização do judiciário, quando é aliada com a mídia, produz efeitos extremamente perversos. O que a gente vê hoje, eu digo assim, eu trabalhei muito tempo, nos últimos anos, na universidade, gerindo o plano diretor da universidade. E o que a gente sofreu de constrangimento por pareceres teoricamente jurídicos, é incrível. Quer dizer, o saber técnico que é, deveria dominar, é nesse sentido, quer dizer, o nosso saber técnico, que tem o mesmo valor, porque a gente estudou tanto quanto eles, é passado no segundo plano em função dessa pseudo, e é muito pseudo, autonomia do judiciário. Então, acho que essa é uma pauta que a gente tem que colocar. Quando a gente discute, por exemplo, a formação dos nossos alunos, há uma lei que não permite que arquitetos tenham, nas universidades federais, atividade profissional junto com a atividade de ensino. Isto é, nós estamos formando futuros arquitetos que não tem nem, os professores desses futuros arquitetos não poderão ter prática profissional. Isto é proibido. Isso é um instrumento judiciário, uma ofensiva da Contraloria Geral da União, fez uma debassa na UFMG, está fazendo debassa em todas as universidades. Então, essa pretensão do judiciário de dominar a vida nacional, é o Big Brother que está sendo implantado. É um Estado fascista que a gente está assistindo ser implantado. Vitor, em relação a tua questão, acho que é uma questão, se você pegar a estrutura de emprego do Rio de Janeiro, pegando por áreas de planejamento, em torno de 60% do emprego está concentrado na área central do Rio de Janeiro e na AP2, que é a área da zona sul da cidade. Esse é o emprego fundamentalmente de serviço, é a área de serviço. E o Rio de Janeiro tem extremamente, é um polo nesse sentido, ele tem sede de empresa, tem, enfim, tudo isso que vem junto com a estrutura de serviço. Grandes bancos instalados aqui, grandes companhias nacionais têm sua sede aqui, mas não apenas isso, grandes firmas de engenharia, grandes firmas de, enfim, acho que isso configura mais ou menos em torno de 60% do emprego. Na AP3, que é a zona norte, tem 22% do emprego. Esse emprego é mais de natureza industrial. Ainda é o indústria, pequenos serviços, mas é muito mais ligado a essa vertente. E na AP4, que é a área da Barra Tijuca, é dividida. A AP4 você tem uma parte importante de empregos de serviço, que tem grandes centros de entretenimento e ainda incipientemente trabalhos de, mora uma população rica que demanda esse serviço. Mas também tem toda a nova indústria limpa, toda a indústria farmacêutica do Rio de Janeiro está localizada na AP4. Então, do ponto de vista da estrutura urbana do Rio de Janeiro, a maior parte do emprego continua sendo o setor de serviço. E essa, no Rio de Janeiro, ainda é uma estrutura convencional, no sentido de ela mais arrumadinha, né? Ou seja, o emprego concentrado na área central, cada classe no seu lugar. O rico mora num lugar e o pobre mora no outro. Já São Paulo, ela é muito mais misturada, porque os processos de desindustrialização, que passaram no Rio de Janeiro também, no Rio de Janeiro também aconteceram. Mas no São Paulo eles são muito mais divididos. E como há muito mais dinheiro em São Paulo, essa homogeneidade territorial que o Rio de Janeiro tem, entre áreas homogeneamente ricas, pedaços da cidade importantes, que são praticamente de classe média, classe média alta, em São Paulo é muito mais misturada. Então, no sentido da violência da forma urbana, São Paulo é muito mais violento que o Rio de Janeiro nesse sentido. Porque convívio é muito mais próximo. A questão não é a diferença de renda, a questão é a convivência lado a lado. Isso é muito mais perverso que muitas vezes a diferença absoluta de renda. Então, nesse sentido, o Rio de Janeiro ainda tem uma estrutura convencional, de cidade convencional. A cidade, o que o Le Corbusier descrevia quando viajava pelo mundo inteiro, ele dizia que as cidades pareciam com a estrutura da mão. sendo a palma da mão o centro e as raziais as linhas de desenvolvimento urbano, que no Rio de Janeiro são as linhas do trem, concretamente. Ainda essa estrutura, embora em processo de transformação, ainda é predominante na cidade do Rio de Janeiro. Embora a superposição da estrutura do trem com a estrutura rodoviária tenha criado nova centralidade. Mas essa definição da palma da mão ainda explica muito a estrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro. que é fundamentalmente baseada no setor de serviços. Obrigado, Pablo. João. Posso passar por uma ideia ou não sei o que é? Tem mais perguntas. Já me escreveu. Então, muito rápido. Eu não consigo... Cada uma das perguntas que foi feita daria um seminário novo. E provavelmente as respostas também. Mas eu estava aqui a pensar comigo próprio. E eu creio que é inevitável, e vou ver se não me perco, é inevitável sempre uma certa inquietação, para não dizer mesmo revolta, que os arquitetos se sentem de modo permanente. E eu creio que essa inquietação ou revolta diante do mundo resulta também, pelo menos, resulta exatamente do exercício de projeto que fazem. Porquê? Porque quando os arquitetos projetam, como eu dizia há pouco, imaginam um devir que é, de algum modo, um devir ideal. Em que, por exemplo, a cidade é de todos e para todos. E depois de projetarem, confrontam-se com o real. E o real é muito diferente daquilo que imaginam. E a nossa revolta permanente existe exatamente neste intervalo entre aquilo que desejamos permanentemente e aquilo com que somos confrontados permanentemente. E não é equacionável nem resolvível. Faz parte da nossa natureza e da natureza da nossa profissão. Mas é bom ter consciência disso. E é bom não desistir da possibilidade de pensar o devir. Porque é esse o nosso papel como arquitetos. Não é pensar como políticos, mas também. Não é pensar como técnicos, mas também. Não é pensar como economistas, mas também. Mas é, sobretudo, pensar como arquitetos. É importante que isto se diga. E quando eu digo arquiteto, eu digo arquiteto e urbanista com as duas coisas juntas. É importante que isto se diga. É bom porque, para políticos, há políticos melhores do que nós. Aqueles que só fazem política. E para as outras áreas também. E ficamos a perder. E, portanto, é bom saber qual é o nosso papel no meio desta nebulosa em que nós participamos. Eu acho que, em primeiro lugar, devemos participar como arquitetos e urbanistas. Com aquilo que sabemos fazer e propor. E é depois, a partir daí, do que sabemos saber e propor, e daquilo que propomos, que a discussão deve ser aberta. E torna-se também mais fácil para discutir. E eu queria dizer que as questões que foram colocadas, em larga medida, repetem-se em qualquer lado. O meu amigo de Teresina, que se queixava dos instrumentos jurídicos ou da importância jurídica, tudo começa a dizer que a cidade não é construída pelos arquitetos, é construída pelos políticos. Enfim, grosso modo. E é construída pelos políticos com capital público ou com capital privado, direto ou indiretamente. E os políticos, há uns mais ilustrados e há uns menos ilustrados. Há uns que sabem fazer as coisas e há outros que não. E há outros que querem fazer bem e falham. E há uns que queriam fazer mal e até acertam. Porque há de tudo. E quando eu penso no caso português, provavelmente o político que melhor lidou com a cidade de Lisboa, paradoxalmente, vinha do Estado Novo. Algo semelhante ao regime do Getúlio. E que se chamava Duarte Pacheco. Que foi o Ministro das Obras Públicas que expropriou, isto para falar a questão da terra, ou desapropriou, como se diz aqui, praticamente dois terços do Conselho de Lisboa. Para o uso público e, portanto, para poder gerir e gerar cidade. E estamos a falar, não é de democracia, estamos a falar de ditadura. E próxima dos fascismos europeus, vamos ser francos. Portanto, por vezes há estes paradoxos. Nós às vezes acreditamos que a democracia traz a salvação, mas a democracia traz a salvação, mas também é mais difícil. Porque tem diálogo, porque tem participação, porque faz parte da natureza da democracia a participação. Portanto, o diálogo com as comunidades, isto agora começa a transportar-me para a pergunta que foi colocada em relação à nossa missão social, mas a verdade é que os interlocutores em democracia são muitos, e, portanto, torna-se, de facto, do ponto de vista operacional, mais difícil desenhar cidade. Nesta perspectiva, de algum modo, quando os interlocutores ilustrados têm muita autoridade, se calhar é mais fácil dir-se-ia ou não. Mas é uma boa pergunta para ser colocada por todos. Porque há exemplos para todos os tipos. Agora, não deixa de ser verdade que, na perspectiva da nossa missão social, eu vou pôr-me do lado, e porque normalmente me ponho do lado, porque acredito em pôr-me do lado, daqueles que não têm voz, daqueles que não têm voz, dos mais frágeis, mas também eu não confundo, a minha perspectiva de cidadão com missão social, daquilo que é a missão social do arquiteto. Ou daquilo que é um arquiteto com missão social, se quiserem dizer assim. Ou seja, nós, quando pensamos a cidade, pensamos para todos mesmo. Para as classes médias, para os pobres, para os menos pobres, para os ricos, obviamente, também. Pensamos-la para todos, por muito que nos custe. E é preciso também dizer-se, já agora, que muitos dos erros que são cometidos na cidade são cometidos por colegas nossos. Acho que isto é linear. O que eu quero dizer é que, quando, e diretamente à questão, quando me ponho do lado dos mais frágeis, também tenho que pensar, ou devo pensar, que eles têm o direito a ter o mesmo, o mesmo apuro técnico nas soluções que lhes são dadas, de qualquer rico. Eu parte deste princípio. E, portanto, que podem, inclusivamente, transformar a sua comunidade numa outra coisa e noutra arquitetura. Não necessariamente respondendo exatamente com aquilo que têm, porque isso é, de algum modo, diminui-los na sua dimensão social e nos direitos que têm. Acho que também, nós podemos ter o dever de transformar e não apenas de manter melhorado. Isto agora, cada caso será um caso e deve ser trabalhado. Estou a pôr um pouco em causa a ideia de participação pura e dura, como estou a pôr em causa a ideia de aplicação do modelo pura e duro. Mas há sempre situações para todos os tipos. E, portanto, é bom estar do lado dos mais frágeis e nunca esquecer isso, mas também é bom nunca esquecer a cidade no seu todo e a possibilidade de entregar soluções à cidade no seu todo. seja numa perspectiva mais reformadora, que existiu desde há 200 anos, parcelar, seja numa perspectiva mais radical de propor modelo total. Mas, porque foram as duas grandes vias de transformação da cidade nos últimos 200 anos. Foi a reformadora por partes, pouco a pouco, como na Holanda, como na Inglaterra, como até mesmo em Nova Iorque, se quisermos, com mais filantropia, com menos filantropia, mas que foi melhorando a cidade, ou a perspectiva radical de propor grandes modelos que depois, enfim, conforme foram aplicados e sujeitos à realidade, foram-se ajustando de forma melhor ou, às vezes, de forma não tão bem, mas transformaram, de facto, a realidade também. Portanto, é bom que no Congresso se possam pensar estas várias possibilidades. Mas irmos ao fundo da questão, que é em que é que nós somos importantes e não nos diminuirmos no papel dos outros. Obrigado, João. Dado o adiantado da hora, acho que tem mais uma pergunta aqui. O Sérgio. E aí a gente passa para as considerações finais da mesa aqui. Sérgio. Nós, há pouco, em Vitória, fizemos a nossa reunião do Conselho Superior, que homenageou o nosso colega Carlos Fayette. Fayette foi um importante líder do IAB, da Federação dos Arquitetos, da ABEA, importantíssimo arquiteto do Rio Grande do Sul, que, infelizmente, faleceu alguns anos atrás. E o Fayette, num depoimento que fez para nós aqui no IAB do Rio de Janeiro, nos anos 70, que virou depois um conjunto de livros, Arquitetura Brasileira, Pós-Brasília, depoimentos, o Fayette dizia que o ideal dele é quando os arquitetos fossem pessoas normais. que tivessem arquiteto inteligente, arquiteto burro, arquiteto honesto, arquiteto mais ou menos, arquiteto ladrão. Quando o arquiteto tivesse, assim, inserido plenamente na sociedade, em todas as suas dimensões, então, para ele, seria um momento de bem-estar, porque a arquitetura estaria cumprindo com as suas responsabilidades. Eu chamo esse testemunho do Fayette porque nós passamos por esse problema de, ora, nós nos exaltamos como entidades divinas e podemos tudo, ora, nós não podemos nada e passamos toda a responsabilidade para os outros. O João falou muito bem, eu acho que eu gostei muito dessa intervenção também dele, da outra também, quando ele situa isso, né? A democracia tem as suas dificuldades. Uma delas é que ela nos coloca perante a nossa própria dimensão. Enquanto nós temos um, tivermos um inimigo, claro, na ditadura, nós nos desconsideramos das nossas dificuldades, porque é o ditador lá que não nos deixa atuar. Então, eu não tenho a ideia de que nós sejamos tão onipotentes como pensamos, mas tampouco somos tão destituídos de poder como podemos, às vezes, dizer. E eu quero situar, para concluir com esse testemunho, dizendo que no desenho das cidades brasileiras, e no caso do Rio de Janeiro que estamos tratando, especialmente, o poder dos arquitetos foi enorme, gigantesco, decisivo, determinante. Foram arquitetos que determinaram a cidade que temos hoje. Não vamos nos iludir com isso. E o desenho magistral do arquiteto Lúcio Costa está aí a exemplificar. Fabiana passou muito rapidamente pelo desenho, mas o Lúcio propôs tirar a capital do Rio e levar para a Barra. Está lá na memória dele. Não é pouca coisa. Não é um gesto gratuito. É um gesto cheio de responsabilidades. E que, se não se configurou, é porque as razões econômicas, sociais, políticas e culturais do Rio de Janeiro eram de tal modo fortes e entranhadas na sociedade que não deixou que acontecesse essa coisa horrorosa que era a proposta dele. mas, em compensação, levou com ela o investimento prioritário dos governos durante décadas, em detrimento das regiões ocupadas da cidade. Agora, vai-se dizer que o Lúcio Costa fez isso porque ele estava mal intencionado? Não. Porque, junto com ele, o Doxíades, como a Fabiana mostrou também, projetou a desconstrução total das centralidades do Rio de Janeiro, criando dezenas de centralidades por um território que passava de 180 km² para 8 mil km² no ano 2000. E que, se não foi implantado, pelo menos serviu para que o Lacerda tirasse as favelas da Lagoa e levasse para Santa Cruz. Porque, no desenho do Doxíades, dizia que o desenvolvimento industrial estaria lá. Então, isso tem responsabilidades absolutas no desenvolvimento da nossa cidade. E é fruto da compreensão do arquiteto sobre o desenvolvimento da cidade. Não é que o Doxíades também tivesse uma comunidade. Ele não estava... Lúcio Costa, obviamente que não. Ele fez aquilo dentro da maior lisura doutrinária e ética que lhe era peculiar. O Pablo comentou e outros comentaram também sobre a questão da terra. E que a terra, pela razão de ser propriedade privada, tem as dificuldades que sabemos. No entanto, o Brasil é toda área pública. E toda a expansão de Brasília se deu do modo que a gente sabe. Então, aí tem uma questão que também precisamos relativizar. E, por último, quando nós todos dizemos que a especulação imobiliária e o capitalismo faz com que a cidade se deforme na sua imagem ambiental pela produção de espigões a dar desesperados que fazem com que a cidade se perca num emaranhado de arranha-céus, eu lembro do relatório publicado em 1969 sobre o futuro da humanidade, um relatório da União Soviética em que, do capítulo das cidades e da arquitetura, é explícito o seguinte. A União Soviética em 1969 futuro da humanidade sobre a cidade que no futuro nas próximas décadas as cidades teriam as habitações estariam localizadas em edifícios com 200, 300, 400 ou mais andares que estariam situados em terrenos livres dos quais os edifícios ocupariam dois ou três por cento e o resto seria jardins e florestas. Essa era a percepção da elite intelectual arquitetônica da União Soviética, Estado rigorosamente comunista, nos anos áureos do modernismo e que, portanto, transpassava doutrinariamente os países mais capitalistas chegando ao país mais comunista. Essa é a força da doutrina arquitetônica que, às vezes, a gente desmerece. Mas é preciso reconhecer que é nesse debate que nós estamos fazendo política. Política nossa passa por a reflexão coletiva em cima do que nós estamos espacializando. Não necessariamente no Congresso Nacional, mas no que a gente pode construir daqui. eu tenho certeza para finalizar, apoiando o que comentou o João Rodeia antes também, eu tenho certeza que hoje nós estamos vivendo um tempo em que se constrói um novo conceito de cidade. E as novas gerações já aderiram a este novo conceito. Uma cidade mais amigável, uma cidade amena, uma cidade de maior diversidade, de menos desigualdades, uma cidade que não se submete aos isolamentos funcionalistas, uma cidade que pede uma simultaneidade de usos e que está aí sendo construída e que nós precisamos incorporar a nossa doutrina. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Vamos passar para a consideração final daqui do pessoal da mesa e... Né, depois? Né? Não? Ninguém quer falar? Não? Ninguém? Bom. Quer? Vamos. Então, depois da citação do Sérgio do Rencurras, que ele cita a unipotência e impotência dos arquitetos, citou o Rencurras aqui, subliminarmente, eu passo a palavra para o Pablo. Não, acho que o Sérgio traz coisas extremamente interessantes. Em 63, quando o Doxia faz seu plano, a expectativa de toda a doutrina urbanística era que as cidades mais do que triplicariam. A gente teria um conurbano unindo Rio e São Paulo, teria um contínuo urbano enorme. Então, quando o Doxia faz esse tapete urbano pegando toda a cidade, ele é coerente com o momento e com o que era o dado subjetivo dessa época, que era um enorme crescimento demográfico, uma taxa de natalidade altíssima. Quando você vê hoje, eu acho que isso é uma janela de oportunidade muito interessante que a gente tem hoje. Por quê? Porque ao par de todas as maceiras que a gente colocou que a cidade tem trazido, tem enormes ganhos, enormes ganhos. A taxa de óbitos no nascimento diminuiu violentamente, a expectativa de vida aumentou consideravelmente, o acesso à educação também aumentou. Então, nós temos uma... a cidade possibilita esse tipo de coisa. Mal bem, mesmo com todos os problemas, ela tem um horizonte de expectativa muito grande. Então, acho que se o pensamento da década de 60 era que essa duplicação, esse crescimento limitado da população, como se falava nesse externo, chegaria quase uma equação maltusiana, de que não teria... Hoje, a situação é totalmente diferente. E eu acho que essa ação estrutural, no meu ponto de vista, deve ser motivo de otimismo da nossa parte. porque realmente concordo com o Sérgio que a percepção da cidade é cada vez mais, o anelo da população é cada vez mais por uma cidade muito mais democrática e inclusiva. E o que é mais interessante, estão dadas as condições para que isso, de fato, possa acontecer, que antigamente não estavam dadas essas condições. Obrigado, Pablo. Boa noite a todos. E amanhã temos um evento, a apresentação dos nossos colegas da Sociedade Lusófona, que estarão apresentando as experiências urbanas das várias partes do imenso Império Ultramarino português. Obrigado.